Não é Covid, não se preocupe, já fiz o teste. Quatro vacinas, né? Eu também estou, mas... A número regimental declara aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Bom dia. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da política de carreira dos profissionais da educação da rede estadual executada pelo governo estadual. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos setecentos e oitenta e nove, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e quatorze de dois mil e vinte e três. Ofício da Fundação João Pinheiro, prestando informações relativas ao requerimento mil e doze de dois mil e vinte e três. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria da deputada Lohana, de número dois mil e quinhentos e oitenta e dois, de dois mil e vinte e três. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações nos termos que abaixo passa a expor. A lei 15.293, de 2004, que instituiu as carreiras dos profissionais da educação básica, no artigo 12, inciso VI, estabelece o seguinte. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e dependerá de aprovação mínima de seis para a carreira de analista educacional, letra A, formação de nível superior com graduação específica ou com licenciatura nos termos do edital e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei, para exercer atribuições técnico-administrativas e técnico-pedagógicas na área da formação profissional para o ingresso no nível 1. Formação de nível superior com graduação específica ou com licenciatura acumulada com mestrada em educação ou área afim nos termos do edital e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei para exercer atribuições técnico-administrativas e técnico-pedagógicas na área de sua formação profissional ou afim, para ingresso no nível 3. O edital CEPLAG, CEE 03 de 2023, publicado pela Secretaria de Estado da Educação, prevê no item 3, os requisitos para investidura nos cargos e para o cargo de analista educacional. Na função de inspetor escolar, restam definidos os seguintes critérios. A escolaridade, a carga horária de trabalho, a remuneração inicial, os regimes jurídicos e a de previdência, a lotação e o local de exercício são os estabelecidos a seguir. Analista educacional na função de inspetor escolar nível 1, grau A. Diploma de graduação devidamente registrado, de curso superior legalmente reconhecido, de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica em dispensão escolar, expedida por instituição de ensino superior credenciada, ou diploma de graduação devidamente registrado, de curso superior legalmente reconhecido, de licenciatura plena em pedagogia, regulamentado pela resolução SNE-CP01, de 15 de 5 de 2006, expedido por instituição de ensino superior credenciada, ou diploma de graduação devidamente registrado, de curso superior legalmente reconhecido, de licenciatura plena em qualquer grau de conhecimento, acrescido de certificado de pós-graduação em inspeção escolar, expedido por instituição de ensino superior credenciada, ou diploma de graduação devidamente registrado, de curso superior legalmente reconhecido, de bacharelado ou tecnólogo, acrescido de certificado de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados em qualquer área de conhecimento realizado nos termos da legislação específica, e acrescido de certificado de pós-graduação em inspeção escolar, expedidos por instituição de ensino superior credenciada, diante do exposto considerando a exigência legal contida na lei 15.293, de 2004, de graduação específica, e também as exigências contidas no edital CEPLAG, CE 03, de 2023, que abre para qualquer graduação, requer o que seja esclarecido com a base legal, qual base legal utilizada pela Secretaria de Educação para a definição da exigência diversa da prevista na lei estadual, explicitando o entendimento do órgão estadual quanto ao possível vício de legalidade. Antes de eu passar para o próximo requerimento, eu havia feito o combinado antes da audiência começar, mas, para quem está nos acompanhando pelas redes da Assembleia, nós vamos fazer votação de requerimentos, e, na sequência, já iniciamos a audiência, se essas caravanas tiverem chegado todas, ou suspendemos por alguns minutos para esperar que todos possam chegar. Porque eu havia falado isso antes, mas agora é que a gente está com acompanhamento por todas as redes da Assembleia. E requerimento de autoria do deputado Jean Freire, de número 2.595, de 2023, que seja realizada a audiência pública para a entrega de diplomas, entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais pelo desenvolvimento da vacina terapêutica para o tratamento da dependência em cocaína e crack e pela indicação ao Prêmio Euroinovação da Saúde. Requerimento 2.594, de 2023, de autoria do deputado Jean Freire, que seja formulado o voto de congratulações com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais pelo desenvolvimento da vacina terapêutica para o tratamento da dependência em cocaína e crack e pela indicação ao Prêmio Euroinovação da Saúde. Requerimento 2.534, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja sanada a ausência de professores especializados para o acompanhamento de alunos PCD ou neurodivergentes na Escola Estadual São Vicente, em Divinópolis. Requerimento de autoria do deputado Douglas Mello, de número 2.524, de 2023, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a construção de uma escola no bairro Jardim Pequi II, no município de Sete Lagoas. Requerimento de número 2.523, de 2023, de autoria do deputado Douglas Mello, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a construção de uma escola no bairro Iporanga II, localizado no município de Sete Lagoas. Requerimento de comissão 2.522, de autoria do deputado Douglas Mello, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a construção de uma escola no bairro Undina Vasconcelos, Cidade de Deus, no município de Sete Lagoas. Requerimento de autoria do deputado Douglas Mello, de número 2.521, de 2023, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a construção de uma escola no bairro Dona Sílvia, no município de Sete Lagoas. Requerimento de comissão de número 2.473, de 2023, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações a respeito da situação de repasse dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, às escolas, apresentando demonstrativo de recursos percebidos pelo Estado no âmbito do programa e o quantitativo efetivamente repassado às instituições de ensino. Requerimento de número 2.469. Esse eu não posso votar, não. Depois. Requerimento de número 2.388, de autoria do deputado Bertão, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de UBAR, pedido de providências para que sejam realizadas obras em caráter emergencial. Na escola estadual, o deputado Carlos Peixoto Filho, na cidade de UBAR, com vistas a reparar os muros que se encontram na iminência de cair, colocando em risco a segurança da comunidade escolar e demais pessoas que transitam ao redor da instituição. Um dos muros que fica nos fundos da escola desabou há vários anos em virtude da forte enchente e até a presente data não houve nenhuma decisão da secretaria no sentido da reconstrução do muro. Outro muro faz divisa com o campo de futebol do clube industrial e, de acordo com o parecer do engenheiro Luciano Rufa Teixeira, existem inúmeras avarias na estrutura, como rachaduras, trincas, deslocamentos de reboco, ferragens sem a proteção de concreto, além da parte estrutural, que se encontra comprometida em vários pontos. Destaca-se que a Superintendência Regional de Ensino de UBAR tem conhecimento sobre a situação desde 2019, pois se realizou uma inspeção técnica na instituição, emitindo o parecer técnico desde 2019. Requerimento 2.555, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à secretária de Planejamento e Gestão, pedido de informações acerca do planejamento e previsão de pagamento de todos os benefícios, especialmente adicional de valorização da educação básica, até então suspensos pela lei complementar 173 de 2020, a fim de dar cumprimento ao artigo 146 da Lei nº 24.313, de 2023, que estabeleceu que ficam assegurados... Que estabeleceu o quê? Abre aspas. Ficam assegurados aos servidores todos os seus direitos funcionais, entre eles a concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, desde que tais direitos estejam expressamente previstos em legislação previamente existente, a entrada em vigor da Lei Complementar Federal 173, de maio de 2020. Requerimento de comissão 2.252, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para que seja promovida com urgência a reforma da Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes, situada à Rua Alberto Coimbra, 131 Centro de Divinópolis, especialmente em razão das salas encontrarem-se sem forro, existência de infiltrações, o pátio encontrar-se desnivelado, a quadra sem cobertura e o refeitório contar com espaço físico muito pequeno para os alunos. Por fim, requer providências para que seja referida a instituição de ensino inserida, caso ainda não tenha sido no programa Mãos à Obra. Requerimento de número 2.281, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Lavinia Rocha pelo Prêmio Perestroika, que destaca professores brasileiros com as propostas, iniciativas e práticas inovadoras e criativas no âmbito da educação. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Lohana para a votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos. Requerimento de comissão número 2.599, da excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer à vossa excelência que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada a audiência pública para esclarecer as irregularidades na adesão ao projeto Mãos Dadas pela Prefeitura de Japão Var, convidando a superintendente regional de ensino, senhora Maria Levimar Viana Tupinambá, para participar da audiência e prestar esclarecimentos. Requerimento de comissão número 2.470, também da presidenta Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Ibirité e a Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que garantam acesso integral ao transporte escolar para os estudantes, especialmente para os alunos residentes em regiões não atendidas adequadamente pelo transporte público convencional e, por via de consequência, não beneficiados pelo programa Tarifa Zero implementado pela Prefeitura Municipal. A justificativa é que foi recebido pelo mandato da presidenta a denúncia de que o município de Ibirité, após a implementação do programa Tarifa Zero, foi encerrada a prestação de serviços de transporte escolar. A denúncia narra que as direções escolares de algumas escolas estaduais do município já detectaram ocorrência de evasão escolar pelo fato das crianças e adolescentes não conseguirem chegar às escolas por meio de transporte coletivo convencional, em virtude da precariedade das linhas e horários de ônibus disponíveis. Informando ainda que não foi realizado qualquer incremento ou ampliação após a implantação do programa Tarifa Zero. Ainda, a denúncia narra que foram detectadas solicitações de mudanças para outras escolas, por vezes mais distantes da residência dos estudantes, mas que poderiam ser alcançadas por meio de caronas com parentes e vizinhos, o que não pode ser considerado solução para problemas de transporte escolar. Desse modo, há parcela significativa de estudantes da rede estadual de ensino de Birité sem acesso a transporte escolar para deslocamento até as instituições de ensino, como denunciaram mães de alunos da escola estadual João Ferreira de Freitas, na EEC. Tais fatos contribuem para o aumento dos índices de evasão escolar e ocasionam invariavelmente atrasos importantes no processo de aprendizagem. Dessa forma, peço apoio dos pares para o encaminhamento do presente requerimento, a fim de que sejam tomadas providências e solução da demanda apresentada pela população. Requerimento de comissão número 2.465 da presidenta Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Betim em pedido de providências para que sejam encaminhadas a essa comissão informações detalhadas sobre o recebimento e forma de utilização de recursos do Fundeb em 2021, 2022 e 2023 na rede municipal de ensino, conforme o encaminhamento da sétima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 22 de maio de 2023, que debateu a necessidade de continuidade do processo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, regido pelo edital de abertura número 1 de 2019, homologada em 23 de dezembro de 2020 no município de Betim, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos da rede municipal de ensino. Requerimento em comissão número 2.466 de 2023, também da presidenta da comissão, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Betim em pedido de providências para nomeação de todos os candidatos aprovados no concurso em vigor da rede municipal de ensino para o preenchimento dos cargos vagos existentes, conforme encaminhado na sétima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 22 de maio de 2023, que debateu a necessidade de continuidade do processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo edital de abertura número 1 de 2019, homologada em 23 de dezembro de 2020 no município de Betim, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos na rede municipal de ensino. As deputadas que... Vou colocar em votação, presidente. As deputadas que aceitam o envio dos requerimentos permaneçam como estão. Sendo assim, estão aprovados os requerimentos da deputada Beatriz Serqueira. E eu te devolvo a presidência. Obrigada, deputada. E eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Eone Pinheiro para a votação de requerimentos de minha autoria da deputada Lohana e de outros deputados. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia, deputada presidenta Beatriz Serqueira. Bom dia, deputada Lohana. Requerimento em comissão número 2335, barra 2023. As deputadas Lohana e Beatriz Serqueira requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que reavalie o escopo dos núcleos de acolhimento educacional no que se refere ao número de escolas atendidas em cada polo, de modo que a presença dos profissionais da área de psicologia e serviço social nas escolas tenha assiduidade suficiente e eficaz para que os necessários vínculos de trabalho sejam formados entre esses profissionais, os demais profissionais de educação e a comunidade escolar atendida neste acolhimento. Requerimento de comissão número 2383, barra 2023. As deputadas Beatriz Serqueira, Macaé, Lohana, deputado professor Cleiton e deputado Betão requerem que seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho e a carreira do assistente técnico de educação básica da rede estadual de ensino. Requerimento em comissão número 2344, barra 2023. As deputadas Lohana e Beatriz Serqueira requerem que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre o número de afastamentos por licenças médicas de profissionais da educação da rede estadual de ensino em decorrência de laudo psiquiátrico nos últimos cinco anos. Requerimento de comissão número 2384, barra 2023. As deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Varisto, Lohana e o deputado professor Cleiton requerem que seja realizada visita à Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Belo Horizonte para tratar com a secretária senhora Luísa Cardoso Barreto sobre os encaminhamentos da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 24 de 5 de 2023, que debateu com o governo do Estado a necessidade de uma política de valorização dos servidores docentes e do quadro administrativo da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e o da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimodes. Requerimento de comissão número 2426, barra 2023. As deputadas Lohana, Beatriz Serqueira, Macaé Varisto e o deputado Betão requerem que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei federal número 26001, barra 2023, que altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelecendo novos limites acerca do ensino médio. Requerimento em comissão número 2469, barra 2023. As deputadas Ana Paula Siqueira e deputada Macaé Varisto requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido... Ah, tá. Desculpa. Requerimento de comissão número 2469, barra 2023. As deputadas Ana Paula Siqueira, Macaé Varisto, Beatriz Serqueira e deputada Lohana requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que exigências mínimas de escolaridade para o cargo de especialista em educação básica, prevista no item 3.11, letra B, do edital CEPLAG, barra Secretarista do Áudio de Educação, 03, barra 2023, que estabelece normas para concurso público para provimento de cargos e carreiras de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico de educação e assistente técnico de educação básica do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Educação esteja em conformidade com o artigo 12º da Lei nº 15.293, de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado. Requerimento de comissão nº 2.601, barra 2023. As deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Evaristo, Lohana e os deputados Betão e professor Cleiton requerem que seja realizada audiência pública para debater os impactos e a necessidade de revogação do memorando circular nº 6, barra 2023, da Secretaria Estadual de Educação, que determina a revisão da remuneração dos professores aposentados, apostilados, com a diminuição dos proventos antes do trânsito em julgado da decisão da ADI nº 51.27.874, hífen 12.2016.8.13.00.2024. Requerimento de comissão nº 2.600, barra 2023. As deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Evaristo, Lohana e o deputado professor Cleiton e o deputado Betão requerem que seja encaminhada a governadoria do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja tornado sem efeito, em caráter de urgência, o memorando circular nº 6, barra 2023, da Secretaria Estadual de Educação, que determina a revisão da remuneração dos professores aposentados, apostilados, com a diminuição dos proventos antes do trânsito em julgado da decisão da ADI nº 51.27.874. Requerimento da comissão nº 2.334, barra 2023. As deputadas Lohana, Beatriz Serqueira e o deputado Leonidio Bolsas requerem que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre os profissionais lotados nos núcleos de acolhimento educacional, psicólogos e assistentes sociais, no que se refere. Um, quantos profissionais foram nomeados e quantos deixaram os cargos até a presente data? Quantos e quais são os polos em que se organizam os núcleos? Quantas escolas estão sob a responsabilidade de cada um desses núcleos? Quantos cargos estão atualmente vagos, especificando-se esse número por município e por superintendência regional de ensino? Em votação, os requerimentos. As deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à presidenta Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Ione. Nós finalizamos a fase de aprovação de requerimentos. Agradecer ao deputado Ione, que compôs o quórum de votação para que nós pudéssemos fazer essa importante fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu vou suspender alguns minutos. O pessoal de Conselheiro Lafayette e Campo Belo, que estão chegando, só para aguardá-los e a gente começar completo. Enquanto isso, a gente também vai pegar as inscrições das pessoas que desejam fazer uso da palavra dessa audiência para a gente já se organizar, está bem? Então, por alguns minutos, os trabalhos estão suspensos. E eu peço desculpas pelo avó. Obrigada. Eu peço de solidariedade ao deputado federal Patruz Ananias e ao vereador Pedro Patruz. Pedro perdeu a mãe e o Patruz perdeu a esposa agora de manhã. Então, eu vou convidá-los para a gente fazer um minuto de silêncio, uma forma de homenagear, é o que a gente pode fazer, para demonstrar empatia com as pessoas que estão passando por alguma dor. Aí eu vou fazer esse pedido, a gente compõe a mesa, vamos ouvir a mesa. Aliás, talvez, da outra vez... Cadê o representante do governo, da secretaria? Bom dia. Na audiência passada, a gente fez uma inversão para escutar as inscrições primeiro e o governo falar o final. Eu acho que nós poderíamos fazer dessa mesma forma, pode ser. Porque eu acho que a escuta, não é todo dia que a gente recebe tanta gente que vem de diferentes regiões do Estado para debater um assunto tão estruturante que é a carreira. Então, eu acho que eu vou propor isso, inclusive. Eu vou propor a gente escutar as inscrições, fazer uma inversão geral da ordem aqui. Vê se você concorda. A gente ouve as inscrições, a gente vai ouvir as inscrições, aí depois a gente escuta a mesa e, na ordem da mesa, o governo fala por último. Está bem? Acho que a gente vai aprendendo e vai otimizando, ver a melhor forma de trabalhar. Está bem? Então, me digam uma coisa, até que horas que a gente fique em audiência? Porque, como eu sei que à tarde vocês têm uma manifestação, vamos combinar aqui que horário é bom, até que horas. Porque aí a gente faz audiência até esse horário. Senão, a gente faz audiência. Aqui eu já fiz audiência de oito horas. A gente tem fôlego, não é? A gente tem fôlego aqui nessa comissão. Até que horas? Que horas está marcada a manifestação? Até as 13? Vamos até as 13? Aí vocês almoçam, porque almoço é que tem que buscar aqui na região, quando é muita gente, e aí vocês fazem no início da tarde a manifestação, porque também tem um retorno. Vou explicar para vocês ainda antes da gente reabrir que, possivelmente, o plenário da Assembleia não vai abrir hoje. Possivelmente. Por quê? Porque nós, do bloco de oposição, estamos em obstrução. E um dos mecanismos de obstrução é não marcar presença, de modo que não tenha... Para abrir o plenário, para abrir, precisa de 26 deputados que tenham marcado presença. Por que a gente está fazendo essa obstrução? E essa obstrução não prejudica o projeto reajuste, gente, vou falar do projeto reajuste daqui a pouquinho. Mas essa obstrução é para impedir que a Assembleia receba o pedido do governador de desarquivar o projeto de lei do regime de recuperação fiscal. Então, por isso, a obstrução dessa semana... Nós também estamos fazendo obstrução, nós, o bloco de oposição, na Comissão de Constituição e Justiça, porque lá está um projeto de lei que dá sequência ao regime de recuperação fiscal, que o governo quer aprovar e, por tudo que vocês sabem melhor do que nós, por que somos contra o regime de recuperação, estamos nesse modo obstrução. Esse modo obstrução não atrapalha o andamento, não atrapalha o projeto de lei sobre o reajuste que está aqui na Assembleia. O projeto de lei já foi recebido. O que é recebido? Quando ele é protocolo... Primeira coisa, protocolo um projeto. Ele só começa a tramitação quando ele é recebido em plenário, que tem um aumento do plenário, por isso que estamos obstruindo hoje, por esse pedido do governador não ser recebido. Quando o plenário recebe e aí designa para as comissões. É isso que estamos tentando evitar do regime de recuperação fiscal. Mas, no caso do projeto de reajuste, o projeto já foi protocolado, já foi recebido, já foi lido no plenário da Assembleia, num dia que teve sessão, e já foi designado às comissões. O projeto passará por três comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. São três comissões, cada comissão é de sete deputados e deputadas e o governo é maioria nessas três comissões. Então, é o governo que está editando o ritmo, da tramitação nessas comissões. Então, por isso que estou explicando que a nossa obstrução no plenário não está impedindo em nada a tramitação do reajuste. Porque eu esclareço, porque vários têm nos perguntado por que não está aprovado, porque esse processo depende do governo aqui na Assembleia também. É claro que a gente zela pela autonomia do legislativo, e é isso mesmo, mas o governo tem maioria nessas comissões. Então, ele meio que dita o ritmo, no caso das comissões, é o governo que dita o ritmo quando ele é maioria. Então, para todo mundo ter aí as informações sobre a tramitação deste reajuste que o governo encaminhou aqui à Assembleia Legislativa. Depois que passar pelas três comissões, ele fica pronto para o plenário. Aí ele é votado. Depois que ele é votado em primeiro turno, ele volta para uma comissão, que eu não sei qual vai ser, se é a de fiscalização financeira ou administração pública, para que ele tenha um novo parecer, porque os projetos de lei são votados com parecer sempre, em segundo turno. Então, essa é a dinâmica. Também estou explicando, porque acho que as pessoas com as informações todas organizam, fazem as suas avaliações, e, no caso do movimento, fazem um processo coletivo de luta e de pressão. Então, são essas as informações do projeto. Tudo está no site da Assembleia. Todas as informações, o andamento do projeto, inclusive, acho que pedagogicamente é sempre bom a gente acompanhar sempre, porque a vida da gente depende muito aqui da Assembleia. Então, todas essas informações, composição de comissões, quem é presidente, os dias que as comissões se reúnem, todas as informações estão no site da Assembleia Legislativa. Se abre lá a Comissão de Constituição e Justiça, estão os sete membros, quem é presidente, a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça é toda terça de manhã, da administração pública, é terça-tarde, às duas e meia, e da fiscalização financeira, não sei, mas vou procurar saber aqui, não sei não, não lembro de cor. que dia que olha, que dia que é. Então, sempre está lá e sempre com 24 horas antes. Então, não pode ter elemento surpresinha também, não, tem que estar sempre disponível essas informações. Podemos retomar agora? Essas informações do projeto, eu também falo ao longo da audiência, porque muita gente que não está aqui também tem o direito de ter todas essas informações, está bem? Que dia que é? A FFO? O senhor, o que dia é? A Fiscalização Financeira e Orçamentária é toda quarta, às dez e meia da manhã. Os trabalhos estão reabertos, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Antes de nós iniciarmos a audiência com a composição da nossa... Aliás, vou fazer a composição da mesa e, na sequência, faço um convite a todos presentes aqui nessa audiência. Quero convidar para compor a mesa conosco Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicute, Minas Gerais. Convidar também Giovana Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares, AMIR. Convidar também Carmen Teixeira Soares Lima, presidenta do Sindicato de Especialistas da Educação Básica, SINDESP. Convidar também Paula Henrique Rodrigues, superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da Secretaria de Estado da Educação, representando o Igor Alvaringa, que é o secretário de Estado da Educação. Agradecer a presença de todos que estão conosco. Me permitam lamentar profundamente. A gente nunca conta com a presença da secretária de Estado de Planejamento e Gestão, em que, pese, a gente sempre a convida, mas ela nos encaminhou uma justificativa, dizendo que, em virtude de comprometimento de agenda, não conseguirá participar dessa audiência pública e agradece o atencioso convite. Nós, da Comissão de Educação, continuaremos com essa atenção e continuaremos convidando a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que nos parece só dar a honra da presença nas audiências que se relacionam às pautas da segurança pública, das pautas da educação. Nós ainda não tivemos a honrosa presença da secretária, mas continuaremos convidando. E também quero lamentar que, de uma secretária do tamanho da CEPLAG, não tinha ninguém que pudesse vir representá-la, uma subsecretaria, um assessor ou uma assessora. Mas a gente vai continuar convidando. Um dia a gente vai contar com a honrosa presença aqui conosco. Então, mesa composta, porque as pessoas que são importantes já estão aqui conosco. Quero agradecer, porque hoje é um dia estadual de paralisação e, dentro desse dia estadual de paralisação, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia está fazendo parte desse momento com essa importante presença de todas as pessoas que estão aqui conosco. Antes de iniciarmos as falas, que também já combinamos uma inversão da ordem, nós vamos escutar as pessoas inscritas e depois nós vamos escutar os convidados e convidadas presentes aqui na mesa. Eu quero convidar todas as pessoas que se sentirem à vontade, que tiverem empatia, para que nós prestemos uma homenagem ao nosso querido deputado federal, Patrus Ananias, e ao vereador Pedro Patrus. O deputado federal Patrus Ananias perdeu nessa manhã a sua esposa, uma companheira de toda a vida, e o Pedro Patrus perdeu sua querida mãe. Então, eu queria convidar todos que se sentirem partícipes desse momento de empatia, de solidariedade, que nós pudéssemos dedicar um minuto de silêncio em homenagem à Verinha, que é a esposa do querido deputado federal Patrus Ananias e mãe do Pedro Patrus, vereador de Belo Horizonte. Obrigado. Obrigada. Obrigado. O deputado federal Patruz Ananias e ao vereador Pedro Patruz a nossa homenagem e o nosso abraço por esse momento de dor e perda da esposa e mãe, a Verinha. Bom, sejam, então, todos nós bem-vindos a essa importante audiência. Nós fizemos uma dinâmica na Comissão de Educação. Quer dizer para vocês que foi um processo coletivo, constituímos aqui um calendário. Eu disse que era um calendário de lutas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nos somando às lutas estratégicas da educação. Então, nós iniciamos esse período com uma audiência que consideramos muito importante, que foi a realizada para discutir a situação das auxiliares de serviço da educação básica, ASBs. Foi um dia de muito aprendizado e também de muito constrangimento para o governo do Estado, por tudo que ele não faz. Então, nós iniciamos aí com as ASBs que compuseram essa mesa, lotaram esse espaço todo da Assembleia e com encaminhamentos que nós estamos dando sequência no âmbito aqui da Assembleia. Na sequência, nós fizemos uma discussão sobre a situação das especialistas da educação básica, também foi uma audiência que aconteceu na semana passada, com alguns encaminhamentos também que vamos dar sequência. Outros encaminhamentos ficaram a cargo tanto do SINDESP quanto do SINJUT, mas foi um momento importante porque nós tivemos condições de entender a vida das especialistas no seu dia a dia. E hoje estamos aqui para debater a carreira, ou a não carreira, talvez pudéssemos dizer isso, a não carreira da rede estadual. Carreira, a gente sabe que é uma política importantíssima. Nós corremos o risco de sofrer um apagão na rede estadual, porque redes municipais, rede privada, rede federal têm se tornado melhores na sua política de carreira em relação ao Estado. E isso é grave. Então, hoje nós estamos discutindo a política de carreira. E na próxima semana, dia 14 de junho, aqui na Comissão de Educação, nós vamos discutir a situação das aposentadas e aposentados da rede estadual. Então, faremos discussão específica, porque essas atividades setorizadas, não é para dividir nem para fragmentar, é para ter momentos que a gente compreenda a totalidade de cada uma das carreiras e, assim, contribuir para a mudança da realidade de tantos problemas enfrentados. Vocês viram que nós aprovamos hoje um requerimento para também fazer uma audiência sobre a situação dos assistentes técnicos da educação básica, os nossos queridos ATBs que estão sobrecarregados, estão muito invisibilizados no seu cotidiano também dentro da escola. Então, nós agendaremos, vamos combinar aqui a data e agendaremos essa discussão. queríamos agendar para esse mês de junho um balanço do projeto Mãos Dadas, que é Mãos Dadas com Ninguém, vocês sabem disso, do governo Zema, mas que tem avançado muito na entrega das nossas escolas estaduais para os municípios. Como nós não conseguimos organizar no mês de junho, nós faremos esse balanço no início de julho. Assim que a gente fechar o calendário e aí combinado, a gente compartilha de modo que esse balanço vai ser muito importante também, não só para as escolas estaduais, mas para os municípios entenderem a fria que eles estão entrando por alguns milhões no imediato, porque no médio e longo prazo ficaram só com os prejuízos. Então, nós estamos aí com essa jornada de trabalhos. Na próxima semana, nós vamos fazer uma discussão específica da municipalização, dos impactos da municipalização em Pavão, em Novo Oriente, no próximo dia 15. E quero deixar também um convite para que nós possamos participar de uma discussão que não é aqui na Comissão de Educação. Na Comissão de Educação, nós acabamos de aprovar um posicionamento pedindo que o governo suspenda. Inclusive, Paulo Henrique, você já nos leva a solicitação aprovada pela comissão, que é a suspensão do Memorando nº 6, que abre processos, que estabelece a abertura de processos administrativos a serem concluídos até 31 de agosto, para fazer a revisão da remuneração das professoras aposentadas, apostiladas, que fizeram a opção remuneratória pela Lei nº 21.710. A opção lá do parágrafo 4º do artigo... Vou pegar o número do artigo aqui direitinho. Artigo 23, parágrafo 4º. Nós estamos diante de uma situação assustadora, porque, sem uma decisão transitada e julgada, o governo está abrindo processos administrativos para diminuição de proventos. Nós estamos dizendo de uma parte da categoria que vai ter uma redução para menos da metade do que recebe atualmente, gente. Então, nós faremos essa discussão em audiência pública da Comissão de Administração Pública na próxima terça-feira, às 14h30. Mas, como é um debate também que impacta aposentadas, com certeza é um debate que será feito no próximo dia 14. Compartilhei com vocês, em geral, as agendas que nós construímos aqui na Comissão de Educação, na perspectiva de contribuir com as lutas da educação. E começamos esse processo com a audiência no dia 26 de abril, que cobrou o cumprimento do piso salarial da educação aqui em audiência, que foi um dia nacional de paralisação coordenado pela CNTE. Bem, vamos começar aqui a nossa jornada de escutas. Quero combinar com vocês. Nós queremos ouvir todas as pessoas inscritas. Podemos combinar aí, em média, três minutos de fala? Tem um relógio que fica ali, as pessoas se auto-organizam para que cumpram esse tempo de três minutos de fala. Então, vamos começar escutando a Patrícia, e nós também invertemos, vamos escutar as inscrições e depois a mesa. Vamos começar escutando a Patrícia Andrade, que é professora da Escola Estadual do Prata. Triângulo Mineiro, não é? Cadê a Patrícia? Por favor. Depois da Patrícia... Nós vamos escutar a Cio Rosa, professora aqui de Belo Horizonte. Bom dia a todos. Eu vim aqui conversar com vocês sobre... Meu nome é Patrícia, eu vim da cidade do Prata, pela subsédia de Uberlândia. Eu vim falar para vocês, para que todos fiquemos atentos, uma professora que não pôde vir me passou a situação. Com essa municipalização, pelo menos na cidade de Uberlândia, as escolas estão sendo entregues para ONGs de maçons. Estranho, não é? E ONGs sem fins lucrativos. Mais estranho ainda. E acontece que o pessoal que faz o serviço geral está sendo demitido e estão sobrecarregando. Então, uma escola que trabalha com seis pessoas nos serviços de limpeza e tal, está reduzindo, por exemplo, para quatro. E aí aquelas pessoas ficam sobrecarregadas e ganhando menos às vezes. Então, acho que as deputadas poderiam pedir para que fosse feita uma média mínima de pessoas para trabalhar nessas funções para cada quantidade de alunos, como o Estado faz, para não deixar isso acontecer. Porque isso é grave. Eles ficam sobrecarregando as pessoas com funções. Fica, então. E aí, no caso, aconteceu com a irmã dela. Eram seis no determinado horário e reduziram. Fora isso, a questão de a gente estar lutando pelos reajustes sempre dentro do piso salarial. Se o reajuste desse ano foi 14,90%, ele tem que reajustar dentro do que foi mandado. Porque, quando as lojas dele vão vender um produto, eles vendem do jeito que a lei permite o juro. Não é assim? Então, por que para nós temos que pagar menos? Então, seriam esses dois pontos agora. Então, para a gente não desistir de pedir, de propor alguma coisa para regulamentar a quantidade mínima de pessoas trabalhando. Porque eles passam para o município, o município não tem essa regulamentação, como o Estado tem, e quem perde são os funcionários. Muito obrigada, Patrícia. Vamos chamar agora a Sil. A Sil é professora na Escola Estadual São Rafael, aqui em Belo Horizonte. Depois vou chamar a Maria Ferreira dos Santos, que também é professora. Pessoal, quero pedir para passar de novo o papelzinho das inscrições, que nem todo mundo teve acesso lá fora também, para a gente coletar. Nós vamos coletar todas as inscrições agora para organizar as falas. Então, vou pedir de novo para passar. Cadê o papelzinho? Para as inscrições, e nós termos todas as pessoas que quiserem falar, a gente vai organizar aqui agora. A Sil, depois a Maria Ferreira. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando a nossa deputada Beatriz Serqueira. Cumprimento todas as trabalhadoras e trabalhadoras aqui neste dia. Mais um dia para mostrarmos que a beleza de todas as certezas é quando os fracos e desesperados levantam suas cabeças e deixam de crer na força de seus opressores. Bertold Brecht. Nós estamos aqui crendo nas nossas forças, crendo que nós vamos superar esse período desse desgoverno do Zema que impõe sobre os nossos corpos baixas remunerações, desvalorização. E que é muito interessante a gente pensar que nós que estamos aqui, trabalhadores de educação, que acreditamos em uma educação de qualidade pública socialmente referenciada e que nós nos formamos. Nós vamos para a graduação, depois nós vamos para as pós-graduações, mestrados, doutorados. Cursamos de forma amorosa, empática, com toda a ternura que a gente leva para a sala de aula. Mas, ao contrário disso, o governo leva cinco, dez ou mais anos para recompor ou para pagar o que é justo na nossa carreira. Então, precisamos entender qual que é, onde está na legislação que diz que uma pessoa com pós-doutorado, com doutorado na educação básica, que nós queremos é ficar na educação básica com toda a titulação que temos, o governo levar mais de anos para pagar e nós temos que nos submeter a mais de cinco avaliações. Então, o governo precisa responder isso imediatamente. Onde está na tabela certificação, que nós sempre fazemos, porque entendemos que ela é importante, e o governo não nos repassa, o recurso não paga corretamente sobre essa certificação. Onde está, de fato, que está aí na carreira, e, mais uma vez, temos aí a retirada desse tempo, o tempo de progressão. Neste exato momento, o governo traz nulidade sobre progressões na aposentadoria e para pessoas que já têm adquirido todo um tempo para a recomposição das suas perdas salariais, o governo retira. E, mais uma vez, nós vamos aí sendo atacados em nossa carreira com o projeto de mãos dadas, que vem municipalizando, colocando em vida, em risco, a vida de trabalhadores e trabalhadoras da educação, retirando do seu lugar do trabalho, jogando ao vento, porque, ao municipalizar, o governo não garante escola para ela trabalhar em outro município mais próximo ou na própria escola a ser municipalizada, da qual nós somos contrários completamente à municipalização, que traz uma precariedade à vida das trabalhadoras, principalmente as mulheres, e tem andado a passos largos quando o governo nem sequer apresenta no edital de concurso concurso para os anos iniciais. Então, nós estamos aqui para discutir carreira, porque é esta carreira, é nesta carreira que todos os corpos das mulheres, os trabalhadores de educação, os profissionais de educação querem continuar, mas há uma desvalorização muito grande, não há uma oferta. Quando você tem uma pós-graduação, por exemplo, você leva três, quatro anos para receber um título de pós-graduação, mas o governo requer essa pós-graduação imediatamente. Então, nós estamos aqui para cobrar imediatamente a recomposição da carreira e cobrando também a valorização do piso salarial nacional, do qual o governo simplesmente quer dar 12% de aumento, embora nós tenhamos 14,95. Então, é mais uma violação do nosso direito quando o governo não paga o piso salarial e não recompõe as perdas salariais nesse momento. Então, nós queremos fazer essa discussão nítida, coletiva, mas que seja honesta, porque esse governo é um governo desonesto, um governo caloteiro e mentiroso. e, para concluir, neste momento, ele vem desqualificar os trabalhadores e trabalhadoras do norte e nordeste em detrimento do sul e do sudeste, do qual nós somos veementemente contra. Então, isso é uma violação de direito e é uma violação de direitos humano, assim como viola os nossos direitos na carreira e na educação básica. Então, nós queremos recomposição salarial imediata, recomposição da carreira e valorização da carreira imediata. É isso. Muito obrigada. Sil, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maria Ferreira. Maria Ferreira, qual? É de Unaí, não é? Unaí. E, depois, a Maria Ferreira. Nós vamos ouvir o José João Maciel, de Turmalina. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Maria Ferreira, eu sou da subsede de Unaí e faço, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, nossa presidenta, em nome dela cumprimentar toda a mesa aqui presente e falar do nosso orgulho de termos vocês lutando por nós. Quero também cumprimentar a subsede de Unaí, que está aqui presente, que está aí em resistência, que está em luta. E gostaria de falar um pouquinho da nossa dificuldade que temos enquanto professores e professoras, enquanto trabalhadores da educação em geral. É muito difícil, não está fácil, cada dia que passa está mais difícil a sala de aula, cada dia nós perdemos os nossos direitos, o governo não olha para a classe trabalhadora da educação, parece, se porta como nosso grande inimigo. E uma coisa que nós estamos pedindo, reivindicando e queremos na nossa carreira é a situação gritante. A pessoa, quando ele consegue mudar de nível, ele volta para a letra A. A pessoa está lá no PEB 1, PEB 1, ele já está na letra J, porém, ele volta, ele consegue ir para o nível 2, ele volta para a letra A. Ele não tem mais tempo de chegar ao final da carreira, a letra P. Conclui um curso superior com muita dificuldade, às vezes, tirando da despesa do dia a dia para pagar uma faculdade, para concluir um curso superior, ou uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, ou um doutorado, sacrifica os seus trabalhos do dia a dia e, quando conclui que tem alegria de pegar, receber o diploma, ele espera cinco anos para poder receber equivalente. Muitos não chegaram a receber. E nós estamos aqui para implorar, para pedir, para reivindicar os deputados e deputadas e garantir a vocês que nós vamos estar com vocês em luta para que seja melhorado essa situação. Que, quando a pessoa muda de nível, se ele está na letra P, J, P, K, L, sei lá qual a letra que ele tiver, que ele permaneça naquela letra. E que, à medida que ele, assim que ele concluir o curso, concluir o curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que, imediatamente, que ele apresentar o diploma, que ele consiga também receber de acordo com a formação. porque, assim, estará abrindo espaços e ânimos para novas pessoas estudarem e melhorarem o seu padrão de qualidade de vida e o seu padrão de melhoria dentro e fora da sala de aula. Estamos aqui para reivindicar e fazer esse pedido. E gostaria de dizer para vocês que por que nós estamos aqui? Porque somos todos resistência. Se não fôssemos resistência, teríamos abandonado o barco. Mas não vamos abandonar por que todos, homens, mulheres, jovens e idosos, todos aposentados e ativos, somos firmes na resistência. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos. Obrigada, Maria Ferreira. Nós vamos chamar agora o José João Maciel, de Turmalina. Depois, cadê ele? Depois, nós vamos chamar a Andréia Carla Vespasiano. Andréia Carla, do município de Vespasiano. José João Maciel. Bom dia a todos. Eu me chamo José João, sou da Escola Estadual de Turmalina, subsede de Capelinha. E na pessoa aqui, da deputada Beatriz, cumprimento toda a mesa. Prezados senhores, eu já falei aqui, me apresentei. E hoje estou aqui representando todos os meus colegas de trabalho da subsede de Capelinha, que não puderam, por diversos motivos, estarem aqui. Venho aqui dar voz a toda a categoria da educação que vem nos últimos anos sofrendo duros golpes do governo. Não existe país que consegue se desenvolver se não prioriza a educação. A educação é transformadora em todos os aspectos da vida. Eu sou exemplo dessa transformação, uma vez que, por meio da educação, saí de uma comunidade sem recursos e consegui me informar, tornar-se professor efetivo do Estado e hoje estar aqui pela primeira vez falando em nome de uma causa que acredito e luto por ela. Mas aqui venho para dizer que vivemos um momento muito difícil na educação, sobrecarga de trabalho, colegas adoecendo, baixos salários que está comprometendo o suprimento das necessidades básicas, burocracia e morosidade na concessão de benefícios e aposentadoria, municipalização de escolas e tentativas de municipalização sem a devida discussão com a comunidade escolar, descumprimento do piso salarial, judicialização no STF e TJ de importantes conquistas anteriores, o pagamento abaixo do salário mínimo aos nossos ASBs, falta de infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento das aulas e o novo ensino médio implementado sem a devida discussão de sua eficácia com as partes de interesses. Dito isso, ressalto que a educação vai mal e que essa situação tem causado desmotivação e tornado essa profissão pouco atrativa. Precisamos muito que as decisões relacionadas à escola sejam discutidas na base com as partes interessadas e não seja simplesmente decidida e enviada de cima para baixo como sempre estão fazendo. A soberania democrática pressupõe respeito à soberania popular, esses que pagam diariamente impostos. Infelizmente, o serviço público é caro para o cidadão. Por isso, mais respeito para a educação. Muito obrigada. Eu vou chamar agora a Andréia Carla, que é do SESEC, de Fespasiana. SESEC, inclusive, que a gente tem que fazer uma discussão, não é, Andréia? Situações muito complicadas. Vamos propor aqui a audiência para discutir em específico a situação do SESEC. Depois da Andréia, já se prepara a Marilda Pereira, que desce a RIA de Ouro Preto. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Andréia, trabalho no SESEC, Conjunto Habitacional Caieiras, Vespasiano, há 22 anos. Além disso, trabalho também na Rede Municipal de Belo Horizonte, sou diretora do CIN de Rede BH e também da Executiva Estadual da CSP com lutas. Trago uma saudação a essa audiência, também à mesa, a todos os participantes da plenária, em nome do CIN de Rede BH e da CSP com lutas, lembrando que a luta pelo piso, por uma carreira digna e justa, é uma luta de todos os trabalhadores de educação, tanto das redes municipais quanto das estaduais. Parabéns a todos nós aqui presentes e a todos que lutam pela educação nesse país, em especial por uma educação pública, laica e de qualidade. Somos nós, os lutadores e lutadoras pela educação nesse país. E vim falar a respeito do SESEC. Como bem disse a deputada, o SESEC, os Centros Estaduais de Educação Continuada, presentes em todo o Estado de Minas Gerais, tem travando, durante todos esses anos, uma luta arno. Entra governo e sai governo e tem uma espada travada sobre nossas cabeças. Todos os governos que entram criam resoluções e portarias que dificultam o nosso trabalho. Sempre dizem, há o SESEC que vai fechar as portas, há o SESEC que vai deixar de existir. E, pela nossa resistência, a gente continua prestando nas comunidades, nas cidades onde nós atuamos e também nas regiões, um serviço de qualidade para os estudantes, em especial, a educação de jovens e adultos, principalmente para os estudantes trabalhadores, homens e mulheres, jovens, que não conseguem, por questões da vida, estudar na escola regular, não conseguem frequentar a escola regular e precisam de um atendimento educacional diferenciado, que é o que o SESEC atende. E, agora, com essa nova resolução, que prevê uma educação à distância que sequer foi explicada e nós tememos que vá sucatear ainda mais, que vai desmontar o que nós construímos ano a ano no SESEC de qualidade. Lembrando que nós não temos material didático próprio, é a gente que produz material, a organização do SESEC fomos nós que construímos dentro das discussões que nós fizemos nas escolas. Inclusive, tem muitas superintendências, muitas inspetoras e inspetores que sequer sabem o que é um SESEC, como o SESEC funciona, infelizmente. Então, a gente está aqui, eu estou aqui em nome do meu SESEC e eu acredito que falo também em nome de todos os outros SESECs pelo Estado afora que nós queremos respeito, nós queremos valorização e queremos ser ouvidos. O SESEC não pode acabar, o SESEC não pode mais ser considerado uma escola que não precisa de representatividade, que não precisa ser deixada de lado. Grande parte do SESEC não tem prédio próprio, não tem receita própria, vive de situações que a gente tem que resolver dentro da escola e nós precisamos de valorização e de respeito pelos nossos alunos, pelos trabalhadores e trabalhadoras do SESEC que prestam serviço de qualidade às nossas comunidades, nós exigimos respeito da Secretaria de Educação e do governo de Minas Gerais, respeito aos SESECs e aos trabalhadores e trabalhadoras que lá estão. É isso que eu vim deixar como recado. Muito obrigada, gente. Obrigada, Andréia, e um abraço para toda a direção do Sindirede. Nós vamos ouvir a Marilda Pereira, depois a Marilda Pereira, que é da SRE de Ouro Preto, depois a Joeliza, que é da SRE de Araçuaia. Oi, Marilda, está aqui. Oi, gente. Oi, companheiros, bom dia. Bom dia a todos. Pertinho, Marta. Eu vou só cumprimentar pela Secretaria de Estado, pela coragem de ter vindo. A senhora está muito a ver se eu estava aqui. Não está aqui, não sabe levar a sua vida. Parabéns, a Marilda. Parabéns, a Marilda. O seu nome de onde? Sim, sim. Eu não sei usar microfone, não. Essa é a idade. Mas precisa falar pertinho, Marilda, para todo mundo que está nos acompanhando. que não está aqui fisicamente possa te ouvir também. É muito importante para a gente te ouvir. Muito obrigada, gente. Então, bom dia para quem saiu ontem, que saiu hoje, para quem está aqui, para quem está em casa. Não com medo, mas acobardado diante do assédio. A gente tem que pedir a valorização da nossa carreira. Obrigada. Outro dia, eu escutei uma bobagem tão insana que era sobre o concurso para a SB. Não adianta fazer concurso para a SB que eles não passam. Quem somos nós? Foi só a SB parar que parou tudo. Não há especialista, não há diretor, e não há ninguém que dá conta da escola. Então, essa tem que ser uma bandeira que a gente tem que levantar, porque é o ASB, é o morador daquela comunidade que vai permitir que esse projeto, eu não chamo não de mondadas, não, porque mondadas é uma coisa boa, maldades, é piorar o que o governo não quer consertar e é valorizando a todos nós como trabalhadores. Do ASB ao diretor, todos os servidores têm que ter esse piso, essa valorização. Eles fazem a casa nossa assembleia de bobos, se votam uma lei que garanta o piso aqui e no federal também e não se respeita. Ainda vem falar aqui tem lei que pega e que não pega. Oi, aqui tem gente solteira, casada, mas pegar ou não pegar é uma vergonha, não é, gente? O povo tem que pensar bem, ler, aprender a ler. Se não sabe, volta para a escola estadual, vão lá defender as bandeiras, vão querer uma escola gratuita, de qualidade, com todo mundo valorizado. A ASB não foi na escola não, porque ela está parada. Ah, dá toddy para os meninos. Ah, não, toddy não, dá leite com a chocolatada e biscoito. E a merenda, gente? A gente sai de casa, eu já fui aluna assim, até hoje eu como as coisas dos outros também, né? Eu já fui aluna assim que a gente ia na escola para merendar, depois você tinha de força para fazer bagunça. A nossa carreira é uma vergonha. Na superintendência que eu falo que é casas de sinhás e hoje de sinhós, você não tem valor. Se você é de cindiúdia, se você é de luta, você pode ter a expertise que tiver. Você não é chamado para nada, porque é um jeito de te castigar, te deixar no chão. Nós não somos tapete, tapete ainda dá alergia, né? Nós somos gente que está lá e está construindo uma educação de qualidade. E esse povo não aprende, o Romeu Zema não aprende, mas a educação demora. A educação não é agiota como Deus, mas ela dá o troco. quando se falou em 300% de aumento para profissões do governador e do secretário, porque eles são essenciais, ô gente, essencial somos nós, por isso que eles querem acabar com a gente e invisibilizar a carreira do servidor público. Então, venham todos, eu sou da subsédia de Ouro Preto, SRE Ouro Preto, e assim, e sou de todos vocês, assim como vocês somos nós, vamos lutar por todo mundo. E muito obrigado, viu? Tá? Ó, Zema, paga tudo que nos deve, viu? A nossa carreira é importante, tá? Obrigada, Marilta, nós vamos ouvir agora a Joeliza, da SRE de Araçuaí, também da direção estadual, depois a Joeliza, nós vamos ouvir a Elisabeth de Paula, que é esse bem juiz de fora. Bom dia a todas e todos, né? Eu sou a Joeliza, sou da subsédia de Taubim, sou da cidade de Araçuaí, sou TDE, sou concursada, já faz quase 20 anos, vivi todo o processo que nós tivemos desde o choque de gestão, que desde esse choque de gestão a categoria foi eletrocutada, pegaram nossos bienios, pegaram nossos quinquênios, pegaram pós-graduação, pegaram todas as verbas que nós tínhamos e foi obrigada a colocar na nossa carreira uma verba única, que foi o subsídio, que eu falo que é um suicídio. Em 2012, a categoria foi obrigada a entrar nesse regime. Então, nós somos uma carreira extremamente atacada, nós não temos carreira, na verdade, você vê a nossa carreira é uma aberração. Eu, por exemplo, para poder receber pela minha pós-graduação, eu já tinha pós-graduação quando ingressei, eu vou levar 25 anos para poder chegar lá. 25 não, gente, 28, sabe por quê? Porque teve uns três anos de congelamento subsídio. De 2012 até 2016, nós ficamos com a carreira congelada. Não sei se vocês lembram, sem promoção, sem nada. Quando veio a lei, em 2015, a 21.710, antecipou esse descongelamento para setembro, mas nós amargamos com todo esse processo. Então, assim, hoje a gente chega, quem ingressa hoje no cargo de professor, nos demais cargos, quem entrou de 2008 para cá, leva cinco anos para ter a primeira promoção. Quem entrou anterior a 2008, levou oito anos ou até mesmo 12, que foi o meu caso, porque cortou o estágio probatório, o marco foi cortado de 2008 para cá. E aí criou-se uma outra distorção na carreira. Quem entrou em 2006, por exemplo, vai receber o nível, vai ficar um nível para trás dois anos, enquanto quem entrou em 2008 está no nível três, quem entrou em 2006 está no nível dois. Então, assim, são situações que a gente vai vivenciando. Outra aberração que eu falo é a questão do especialista de educação. Vocês tinham 25% na carreira, na época que não era subsídio. O que aconteceu? Com o subsídio, tirou os 25%, vocês organizam toda a parte pedagógica da escola, organizam um módulo e não recebem nada por isso. Então, assim, tirou-se esse direito também do especialista. Professor, o PEB-T, que era a licenciatura curta, a licenciatura, ou ele tinha um magistério, também foi muito prejudicado nesse processo. Então, foram, assim, várias carreiras prejudicadas. A minha carreira de TDE, quando nós ingressamos no Estado, a gente recebeu 85% em relação ao analista educacional. O Estado foi sucateando tanto, hoje nós recebemos pouco mais que 50%. Então, a desvalorização que a gente vem passando. O analista educacional, analista educacional também, quando eu criei o subsídio, a carreira é a mesma. Hoje nós temos um inspetor escolar com 50% a mais. Aí pode falar, é dedicação exclusiva, mas não existe mais verba de dedicação exclusiva. Então, são várias distorções. sem contar amorosidade para publicar as coisas que a gente tem. Progressão na carreira, eu estou para falar com vocês, tem mais de dois anos de progressões represadas para publicar. E esse prejuízo, que dia que nós vamos receber? Vai entrar em uma verba retida que o Zema fala que até o final do governo vai pagar? Será que vai? E quem vai pagar o juro? Ele vai atualizar isso aí? Não, não vai. E eu falo porque eu trabalho no setor de pagamento, é o que a gente vivencia. Nós estamos vendo pessoas, a gente com verba retida, pessoas de mais de 60 anos, com doenças gravíssimas, morrendo sem receber. É isso que a gente está vendo. Ficou-se uma incorporação de um terceiro abono, não sei se vocês se lembram, de 1º de sete de 2018 até 30 de nove de 2021, sem incorporar, gerando um passivo imenso e que o governo sequer fala que vai nos pagar. Nós precisamos cobrar esse dinheiro porque é nosso por direito. por que não vai pagar? Ele cobra tudo. Quando tem um PA, não tem que cobrar tudo? Por que agora, na hora de pagar, não paga? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Outra coisa também. Por que a gente tem que pegar para promoção, para escolaridade? Por que tem que estar atrelada a tempo? Nós não podemos só pegar lá e apresentar o certificado de conclusão e receber automaticamente? Isso era o que deveria fazer para todos nós. é o que deveria fazer para sanar essas injustiças. E outra, exatamente, se você for na rede federal, é exatamente isso, a pessoa entra hoje e já está recebendo. E outra situação, esse concurso público, desculpe, gente, eu já estou quase concluindo, a questão do concurso público. Concurso público não foi oferecido vaga para a SB, por quê? Qual foi a intenção? De terceirizar? Nós não vamos aceitar esse sucateamento. Outra coisa, as vagas oferecidas estão muito aquém do que de fato tem. Cadê as vagas? Por que foi divulgada só essa quantidade de vagas? Por que essas vagas não são publicizadas como a gente sabia antigamente? Perguntava qual é o comportamento de cada SRE, a gente sabia. Hoje ninguém sabe. E é isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos unir, não aceitar e lutar por uma carreira digna e pelo piso, porque o governo está agora lá, depois de muita luta nossa do sindicato, colocou um projeto de 12,84%, nem os 14,95% foi. E nem se ele desse os 14,95%, ele pagaria o piso, porque desde 2017 não repassa nenhum reajuste. Então, que dia que vai nos pagar? Nós temos mais de 100% de defasagem, enquanto isso aprova para ele 300%. Então, vamos à luta, gente, porque nós precisamos expor isso para a sociedade e mostrar quem é esse governo. Obrigada. Joeliza, obrigada. Nós vamos agora ouvir a Elisabeth de Paula, que é a SB de Juiz de Fora. Depois, a Elisabeth, nós vamos ouvir o Haroldo Lima, que é de Montes Claros. Bom dia, colegas. Bom dia, mesa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu, como a SB, sinto orgulho de estar aqui levando as nossas demandas. E são muitas, não é, gente? E em Juiz de Fora, 80% do SB parou hoje. Então, isso para nós é gratificante, nós na luta. Também parabenizamos o SB pelo dia 10, a paralisação que trouxe muito resultado. Nós viemos com a caravana, a maioria é SB, e nós temos que continuar na luta. Porque antes das inscrições, conversei com alguns colegas da SB e me falaram. Ah, eu não tenho nada para falar. Mas nós temos muito o que falar, gente. Nós temos muito o que cobrar do governo Zema. Nós sabemos que esse projeto dele é de morte para nós, da SB. É desemprego, é desumano. Quantos pais de família e chefes de família não ficaram desempregados? Porque esse projeto de municipalização, mãos dadas, igual foi citado aqui, que não é mãos dadas, é mãos separadas, é caminhando separado, que não favorece a nossa categoria. E também foi um descaso não nos incluir no edital do concurso. ATB, especialistas, e por que a SB ficou de fora? Ficou de fora desse projeto. Então, nós temos muito o que gritar, nós temos muito o que falar, sim. E sabemos que esse ensino integral, a reforma do ensino médio, está nos sobrecarregando todos os dias. Diminuiu os funcionários. E a SB está adoecendo psicologicamente. Então, assim, nós temos muito que vir aqui é o nosso espaço, nós temos muito o que falar, nós temos muito o que a gente ficar, ir para as ruas, aproveitar que está tendo espaço, ajuda da comissão nos ajudando. a subsede também estão nos apoiando. Então, nós temos que aproveitar esses momentos de luta. Ah, eu não sei falar, todo mundo sabe falar, o que nós, as assoradas que nós damos na escola. Ontem mesmo a professora falou, estava discutindo com ela a questão do concurso, ah, mas a SB não está preparada para fazer concurso, chamando nós de ignorantes. Mas eu falaria, foi ignorante que você está aqui, que te educou. É isso que nós ouvimos todos os dias, esses descasos. Então, nós deixamos o projeto, foi votado o projeto, que foi caminhar o projeto para o governo Zema, estamos aguardando até o dia 10. E se esse projeto não for passado, nós vamos parar, vamos fazer greve do SB e vamos estar aqui de novo. Fora Zema. Muito obrigada, Elizabeth. A Elizabeth lembrou de que nós demos um prazo naquela audiência, nós demos um prazo para que tivéssemos retorno das demandas, que são muitas, uma situação constrangedora. Eu acabei de receber uma mensagem de uma servidora da educação que está com uma gestação de alto risco, que ela é contra-convocada, que a professora é convocada. E como a situação de Minas com o INSS não está plenamente resolvida, ela está vivendo uma gravidez de alto risco e temerosa nas suas condições de afastamento durante a licença à maternidade. Nós já solicitamos o governo respostas, já aprovamos aquele requerimento, eu já encaminhei ofício para o governador, ninguém nos responde formalmente. Uma situação grave. O governo afirma que está fazendo os repasses, mas você consulta, não tem repasse feito, tem problema na concessão de direitos. Então, para lembrar de um dos problemas daqueles todos levantados na audiência. E me lembrei hoje de manhã da questão que eu recebi, quer dizer, como é que o Estado coloca a sua trabalhadora nessa situação de insegurança, dentre outras. Vamos ouvir agora o Haroldo Lima, que o Haroldo é SB lá de Montes Claros, não é, Haroldo? Depois nós vamos ouvir o Elcio Ferraz, que é professor. Eu gostaria de cumprimentar a nossa deputada Beatriz Serqueira, a nossa deputada Lohane, e o representante do governo. Gostaria de cumprimentar a todos vocês. Meu nome é Haroldo Lima, sou de Montes Claros, da subsede de Montes Claros, trabalho na Escola Augusta Vale, de Montes Claros, e aqui estou junto com vocês, representando toda a educação. Deputada Beatriz, gostaria de agradecer você pelo carinho e, em nome de você, todos os deputados que estão aqui, a Lohane, o carinho que você tem pela educação e, especialmente, pelos ASBs. Gostaria aqui de pegar carona nas palavras da nossa colega que acabou de falar, porque, na verdade, é tão ruim quando eu estudava, eu a vida inteira, naquela época, professores que ainda não tinham nenhuma faculdade me chamavam de burro, porque a gente sabe que dentro da sala de aula tem alunos que têm facilidade de pegar melhor a matéria, de entender, e eu era um dos que tinha dificuldade de aprender. E hoje eu estou dentro da educação, contribuindo no trabalho, como um ASB, e estou aprendendo muito hoje com vocês, com a deputada Beatriz Serqueira e os demais que estão aqui presentes. Isso aqui, para nós, é uma faculdade, é uma universidade. E a vida inteira eu fui chamado de burro. E é muito doído, para nós, hoje, nos fere muito quando se trata de um concurso representante do governo Zema. Gostaria que você olhasse para a plateia. todos contribuem para uma educação melhor, com as nossas mãos, com as nossas pernas, mas precisa que o governo nos olhe com um olhar melhor para que nós possamos receber um salário digno de um pai de família viver na sociedade brasileira e na sociedade de Minas Gerais. Então, é muito doído quando é falado que nós não somos capacitados para prestar um concurso. aí eu não entendo, deputada Beatriz Serqueira, nós não podemos passar por uma prova do concurso, mas o governo quer empurrar na nossa esguela adentro uma MGS que vai ter uma prova de seleção. Qual a diferença? A diferença é muito grande, gente. Sabe por que é grande? No concurso, nós vamos ter os nossos direitos, não é verdade, Beatriz? Na MGS, nós não vamos ter esse valor e daí dois anos nós vamos ter mais uma prova. Sem contar que a MGS já tem um banco de dados, será que nós vamos ser chamados para trabalhar? Então, a vocês e a nós, a SB, não vão ter medo de prestar um concurso, vamos lutar pelo concurso. E para se encerrar, eu gostaria de dizer aqui, Beatriz, eu não sei se é uma denúncia ou se é uma reclamação, e você e qualquer da mesa ou os que estão na Assembleia, podem corrigir as minhas palavras, por favor. Assim que encerrou a Covid-19, o governo Romeu Zema encheu, diz que encheu as escolas de imóveis, mesas, armários, os armários dos professores não cabem nem à bolsa deles, nem à bolsa dos professores cabe. Estou mentindo? Quem está na plateia aí que é professor, estou mentindo? As mesas que antigamente eram mesas de qualidade para os alunos estudarem, Beatriz Serqueira, era melhor, porque quando quebrava lá, nas verbas que o governo manda para as escolas, a diretora ia lá com o conselho, o colegiado, comprava os rebites e a gente consertava. As agora estão todas quebrando, daqui uns seis meses ou logo mais, nem mês de cadeira para os meninos estudarem vai ter, porque foi um material fraco representando o governo e é assim que o seu governo trata a educação. Então, eu gostaria até de convidar a comissão de educação, uma hora visita as escolas, o representante do governo vai visitar as escolas para ver as porcaria de imóveis que ele fala que foi investimento da educação. E muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada. Nós vamos ouvir o Elcio, que é professor. Depois do Elcio, a Maria de Lourdes, que é a SP. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou professor, especialista em artes visuais e mestre em paisagem, paisagismo, abração urbana. Eu já vi o pessoal falando sobre carreiras e tudo mais e eu estou na situação seguinte, porque eu entrei em ajustamento em 2016, estou querendo voltar para a sala de aula, porque senão eu vou aposentar só com oito aulas, porque eu mudei de uma escola para outra, então, estava trabalhando em Telfotone, vim para Bom Jesus do Galho, só tinha oito aulas, eu estava trabalhando muito e gastando muito, agora eu trabalho pouco e estou recebendo pouco. Então, como eu estou querendo voltar para a sala de aula, aí eu procurei a superintendência de Caratim e disseram para mim que eu tenho que procurar um médico do Estado aqui em Belo Horizonte para fazer o exame, para ver se estou apto para voltar ou não. Então, essa situação que eu queria estar olhando para outras pessoas que estão em ajustamento também, para a gente ver isso antes do concurso, porque não sei se essas vagas vão entrar ou não, como a gente fica na situação de ser concursado. E também sobre o recebimento de carreira, porque tem o mestrado e eles falaram que só depois de dez anos que a gente vai receber o valor de 30%, para quem é o mestre. É isso que eu queria estar colocando aqui, está bom? Obrigado a vocês. Bom dia. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maria de Lourdes Soares, a SB. Depois da Maria de Lourdes, nós vamos ouvir a Jaqueline das Graças, professora na escola Ari. Cadê a Maria de Lourdes? Vamos ouvir a Jaqueline, então? Eu chamo de novo a Maria de Lourdes daqui a pouco. Nós vamos ouvir, então, a Jaqueline. Depois da Jaqueline, nós vamos ouvir a Eliane Alves, de Montes Claros. Jaqueline é BH, não é? BH. Bom dia a todos presentes. É uma honra e, ao mesmo tempo, é fúnebre perceber que, numa sociedade que tem todo o potencial, através da educação, de se tornar uma sociedade cada vez mais digna do reconhecimento e do empoderamento econômico dentro da questão da globalização do nosso planeta, temos que vir suplicar um direito. Direito não se suplica, concede-se, senhor Romeu Zema. O senhor ostenta a oportunidade de ser um algoz. Foi eleito, sabemos todos nós, porque ainda temos muitas deficiências no sentido do senso crítico da nossa população, que é honrada, sim, é trabalhadora, faz devidamente o pagamento dos impostos, quando, na verdade, o senhor tem por intuito sempre preservar seus aliados, como o senhor se animatar. eu sempre fico muito enobrecida quando eu vejo as faces de Denise Romano e de Beatriz Serqueira e dos demais presentes aqui, porque são paladinos, são pessoas que muitas das vezes são ameaçadas. Eu, como professora há mais de 13 anos, eu percebo que a cada dia existe o propósito da precarização da educação, não despretensiosamente, como já diria Darcy Ribeiro, a crise na educação não é a crise, é um projeto. E eu gostaria de convocar o senhor Romeu Zema para que, diante da sociedade mineira e de todos nós trabalhadores e trabalhadoras da educação, viesse apenas confirmar com argumentos plausíveis por que ele alega o tempo todo que o Estado está com deficiência arrecadatória, mas para si mesmo concede um reajuste de 300%. Isso não apenas é contraditório, mas como é a comprovação de que ele é um grande, com todo o respeito à obra clássica do Pinóquio, mentiroso. Porque insiste em nos perseguir e não tem nenhum tipo de constrangimento quando ele, que é um representante do governo de um dos maiores Estados desse país, vai a alguns eventos de cunho administrativo e, sendo ironicamente homenageado, ele faz aquela colocação absurda, como tantas outras, deixa o vírus viajar, eu ouvo. A senhora Adélia Prado, onde ela trabalha? Qual é o status de reputação que esse cavaleiro tem para estar? Não se representa nenhum. Em momento algum, nenhum. E está com uma campanha que eu, enquanto professora, ele fala que quer fazer a cultura da paz dentro das escolas públicas. Cultura da paz se faz com o departamento psicológico, levando para os jovens, para as famílias destes jovens, condições de sobrepósito, por um governo odioso que tivemos aí, que ele apoia, continua apoiando o senhor Bolsonaro e ainda almeja, de forma, assim, absurda, se candidatar à presidência da República. Mas terá o nosso total, terá o nosso total, a nossa total oposição, virtual, presencial, ele não nos representa e o que eu fico também mais, assim, absorta é que todas as audiências que tem aqui que tratam dos interesses da educação, que é o alicerce de qualquer sociedade que precisa estar bem gerida em todos os interesses, no sentido da economia, da humanidade, do cultural, do povo, eu não vejo o secretário da Educação presente. onde ele se encontra para vir aqui e ouvir aqueles que ele se encontra lá no intuito de representar só no sentido decorativo, porque factual a gente sabe que não existe. Nós precisamos de Fundeb, nós precisamos do reconhecimento da nossa importância para tornar essa sociedade uma sociedade sadia, porque ela está adoecida. Eu, como professora, posso confirmar isso. A cada dia a gente entra em sala de aula e a gente não encontra as condições ideais nem humanas nem estruturais. Então, fica aqui o meu protesto e a minha confirmação. Zema, deixe de se acovardar, se coloque de frente do povo. Agradecida. Obrigada, Jaqueline. Eliane Alves, Auxiliar de Serviço e Educação Básica de Montes Claros. Depois nós vamos ouvir a Carmen. Vamos ouvir a Carmen, então? Pois eu chamo de novo a Eliane. Bom dia a todos. Não, Carmen, Carmen, é a Carmen Luísa, que é... Não, é inspetora escolar. A mesa vai falar o final, desculpa. Eu não falei o sobrenome. Fico feliz que essa mesa tem uma Carmen. Bom dia às companheiras e aos companheiros, em especial às nossas representantes do legislativo e à nossa coordenadora-geral, à nossa querida coordenadora que está na mesa, a Denise Romano, que vem fazendo um trabalho de luta enfrentando esse desgoverno do Zema. Eu sou Carmen, sou da SRE de Unaí, pertenci à subsede de Unaí, hoje eu pertenço à subsede de Uberaba, que, muito feliz, me acolheu, porque, no momento, eu estou em Uberaba. Eu quero destacar esse cartaz aqui, Educação em Luta pela Aprovação Imediata da PL 822, barra 23. Eu quero falar diretamente, pedir diretamente às três comissões que irão passar esse projeto. analisem, trabalhem em favor daquela categoria que tem a capacidade de mudar Minas, o país e o mundo. Educação é tudo. E, se você faz parte dessa comissão, seja qualquer uma delas, e, se você faz parte também de estar sentado na cadeira da Assembleia Legislativa nesse cargo muito honroso, é porque nós os colocamos lá, professores, ASBs, ATBs, engenheiros, pedreiros, ou seja, todos os trabalhadores. Vocês estão lá com o nosso aval. Não me esqueça disso, não me esqueça da categoria da educação, não faça como esse governador Romeu Zema. Nós escutamos a fala do SESEC da questão da educação à distância. Sabe por que ele quer transformar a educação à distância? Porque ele é senhor representante do Estado. Ele é um governador distante. Ele não conhece as malhas viárias, ele não conhece nem os móveis que ele comprou para as escolas. Veja a denúncia que foi feita aqui hoje. Será que esses móveis foram comprados de forma lícitas? Se estão usados tão pouco tempo, como que já estão quebrando? Eram feitos de papel? Pois é, é isso aí que eu queria chegar. Será que não é um acordo com as lojas Zema? É necessário fiscalizar, senhores deputados, como foram feitas essas compras de algo tão ruim que nem foi usado direito e já está quebrando? Então, vamos ter atenção para isso. Quanto ao dinheiro do Fudeb, já foi provado que tem dinheiro para pagar o nosso piso da nossa carreira. E a nossa lei do piso não caiu. então ele está nos passando a perna para não falar uma palavra pesada, ele está nos roubando. Temos que denunciar esse governador e lembrar, parabenizar o bloco que está nos defendendo, o bloco de oposição. nós queremos oposição e posição a favor da educação. Nós não queremos só o bloco da educação, o bloco da oposição. Pensem, senhores deputados, da posição, Romeu Zema passará, nós ficaremos, você vai enfrentar outra eleição. e eu quero respeitosamente, Beatriz, agradecer, lembre que eu subi nessa tribuna para denunciar que as aposentadorias não estavam saindo, graças ao trabalho e ao empenho de V. Exª e dos outros colegas, minha aposentadoria foi publicada dia 27. Agora, senhora Beatriz, a luta é para receber os meses de férias-prêmios. Sabe qual é a previsão que o setor de pagamento da minha SRE, o Naí, minha colega de trabalho, eu respeito, ela disse para mim, ô Carmen, depois que a gente faz análise aqui, quer dizer, o meu colega da SRE faz o trabalho dele, mas aí vai para o governo, viu, senhor representante? Lá no governo, os processos vão engavetados e a resposta que eu tive foi que pode demorar um ano, dois anos, três anos ou cinco anos. A minha colega Gasparina está falando, ele já está esperando cinco anos, ou então 60 anos, ou então quando a gente fazer a passagem para outra vida. Então, senhor representante do governo, e avise também que nós queremos aqui a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Educação, porque se ela está lá, é porque temos nós. Se tem o Secretaria de Planejamento ganhando 300%, e a Assembleia aprovou rapidamente, aprove o nosso, rapidamente, como aprovou os 300% de você, secretário, e do senhor governador, que está fazendo uma grande poupança, além dos móveis que nós não sabemos os destinos. Obrigada, Carmen. Nós vamos chamar a Elayne de Oliveira, de Uberaba, da Escola Estadual Castelo Branco, depois da Elayne, nós vamos chamar o Geraldo da Costa, a SB de Montes Claros. Só um minuto, Beatriz, eu quero denunciar já. Uberaba está querendo municipalizar as grandes escolas centenárias, Grupo Escolar Brasil, Miguel Lartesa, Grupo Escolar Fidelio Seis, Escola Estadualdo Eduardo. Moro em Uberaba há quase três anos. A Prefeitura de Uberaba não está atendendo à educação infantil. Só no meu condomínio tem mais de 20 crianças dentro de um condomínio sem vaga. Obrigada, Carmen. Vou passar para a Elayne de Oliveira, que é de Uberaba. Boa tarde. Já é boa tarde? Elayne, só aproveito e antes já coloque aí na agenda, nós acertamos aqui a data, vamos fazer a discussão do balanço da municipalização no Estado no dia 5 de julho, que é uma quarta-feira, com um mecanismo para fazer um balanço no Estado todo. Mas me permita também, Elayne, antes de passar a palavra, fazer exatamente esse alerta de que a gente consegue impedir as municipalizações pela mobilização das comunidades escolares. Então, nós temos alertado, e eu vou repetir o alerta, a escola estadual tem ensino fundamental, não importa se é do primeiro ao quinto ou do sexto ao ano, se tem ensino fundamental, se mobilize, porque o Estado está municipalizando tudo. Na nossa cultura, lamentavelmente, a gente só acha que municipalização é do primeiro ao quinto ano. E, quando a gente assusta, câmaras municipais pouco democráticas votam sem conhecimento das comunidades à municipalização. Hoje, o pessoal de Varzelândia, que estive lá na última sexta-feira, hoje vai estar em discussão na Câmara Municipal, a municipalização que impacta 12, 12 escolas. Ontem foi a discussão em Espera Feliz que impactou a municipalização em quatro escolas. uma questão de minutos. A gente perde toda a estrutura do ensino fundamental da rede estadual naquele município. E a situação absurda de Japão VAR, que, por isso, nós aprovamos um requerimento aqui. Japão VAR aconteceu a municipalização do sexto ao nono ano, não municipalizando o primeiro ao quinto ano. Também teve uma situação ali de graves irregularidades, motivo pelo qual nós já aprovamos um requerimento para cobrar explicações dessas irregularidades, inclusive convidando a superintendente regional de ensino lá da região. Gente, desculpe eu fazer esse apelo no meio das intervenções, mas é porque acho que a gente não está acreditando na gravidade e na rapidez com que a municipalização está chegando nos municípios. Nós não seremos avisados nas escolas estaduais. Ninguém vai bater na porta da escola estadual e dizer que o projeto foi enviado para a Câmara Municipal. Estão fazendo isso. Ninguém é muita gente, mas, na maioria, não fará, porque o Estado viu que, quando a comunidade entende o que é mãos dadas, a comunidade se mobiliza e não aceita. Então, qual é a forma de aprovar? É sem o conhecimento da comunidade escolar. E, depois de aprovado pela Câmara Municipal, aí o processo é efetivado é efetivado imediatamente. Não tem nem transição de alguns anos. Então, se tem aqui escola estadual, que tem ensino fundamental, além de toda a luta, saiam dessa audiência, constituam comissões com a comunidade escolar, contem para a comunidade escolar o que é o projeto mãos dadas, para a gente impedir que esse projeto destrua a atual organização da rede estadual. Por isso, o Estado não abriu concurso para professores dos anos iniciais, gente. As coisas estão conectadas, não existem coincidências na política ou na administração pública. Não abriu concurso para professores dos anos iniciais, porque tem outros objetivos, é não ter o ensino fundamental na sua rede estadual. Então, de novo, mobilizem, voltem, mobilizem, constituem comissões, vão às câmaras municipais, não esperam o projeto chegar, não dá tempo quando o projeto chega, vai antes, converse com os vereadores, peça compromissos aos vereadores, acompanhe as pautas das câmaras municipais, porque todo dia está caindo o município na municipalização e eles não se importam com a quantidade de escolas, com a quantidade de matrículas e nem com as consequências da municipalização. Então, vou deixar esse apego aqui, porque a situação está grave e todo dia a gente recebe notícia de um novo município que está entrando na rota da municipalização. Obrigada, Elayne. Com você a palavra. Boa tarde, não sei se é boa tarde, mas falar depois da deputada Beatriz Serqueira é muito difícil. Eu estou tremendo aqui, não sei se é de frio ou de nervoso. Não é fácil. Eu quero parabenizá-la pela companheiriza com as nossas causas e a Lohane chegando agora, a novinha, a vez das novinhas. Delícia ouvir isso. E também o professor. Eu não escuto novinha nunca. E eu quero parabenizar. E eu queria que vocês dessem uma salda de palmas para vocês, que vocês merecem. Escuta esse novinha. bem forte. Enquanto eu me acalmo. Hoje é... Eu acho o seguinte, sobre a municipalização em Uberaba, desde 2019, nós estamos tentando barrar essa municipalização. não sei se a deputada lembra, ela esteve lá, fez audiência e a gente barrou com a comunidade. Agora, foi eleita uma prefeita que é do Partido do Novo, que comunga com o nosso Zema. Nosso não, né? Eu não votei nele. Ele ganhou, mas eu não votei nele. É, ninguém aqui votou, né? Ninguém votou. Ninguém votou. Então, a pauta... Está voltando e agora com a lavagem cerebral em cima dos nossos professores, porque é fácil fazer cabeça de professor. Eu vou lá, a gente faz parte do sindicato, a gente vai lá, conversa, conversa, aí a diretora vai lá falar uma coisinha já. Então, o que precisa? Que, em 2019, nós tivemos uma audiência com você, Beatriz? O que a gente pediu como prioridade? não era nem o salário, era a questão psicológica do professor. Nós pedimos um atendimento, porque nossos professores estão muito adoecidos. Nosso professor, ele anda encurvado, ele está com vergonha, vergonha desse salário. E a maioria dos nossos profissionais, eu estou falando de professores, porque eu sou professora de educação física, embora eu não escute muito aqui falar sobre a área de educação física, nós estamos perdendo muito espaço. Eu tive que assumir aula de pós, médio, projeto de vida. Aí eu tenho que fazer um monte de... Me ajuda a lembrar aí, gente? Planilha. Um monte de planilha, eu tenho que preencher o diário teórico, o diário DED, que não funciona. Então, além de tudo, todos os problemas que vocês falaram aí, nós passamos lá em Uberaba. Mas o principal, que eu acho, é a falta de autoestima do nosso professorado. Eu vou falar professor, que eu vou defender a minha classe, que o ASB veio aqui, o ATB, então eu falo sobre o professor de educação física ou os professores, que eu acho que é a classe mais sofrida, gente. Ele leva ferro lá de cima, leva ferro de baixo, ele... É ou não é a classe mais sofrida? É, não é? É. É a classe mais sofrida. Então, além de tudo, é mulher. Tem jornada... Eu falo fodida, é tripa, jornada tripa. Então, a mulher, emocionalmente, ela está com a autoestima baixa, ela não faz uma prática, qualidade de vida zero, não tem tempo de fazer uma atividade física, não tem dinheiro para contratar um personal, aí aumenta o quê? Eu vi aí que eles falaram sobre que quer saber quantos profissionais estão doentes. Acontece que o IPSEG não faz esse diagnóstico, eu duvido, porque não tem psiquiatra, não tem psicólogo suficiente, então, como que vai saber se você está com assíndrome, um pânico? A gente vê pelas pessoas, que nós não somos médicos, não podemos dar esse diagnóstico. Mas o que tem acontecido? os professores têm desistido da carreira, desistido mesmo. Então, aí você chegou aonde eu queria falar com vocês, nós temos que sair, sair e falar para a sociedade o que acontece com nós e essas audiências que nos ajudam também, mas a gente tem que fazer mais coisas, nós temos que alcançar um público maior, para que a gente fale o que está acontecendo com a nossa classe, que estão a classe com vergonha, com salário miserável, que não dá para nada, não dá para sonhar, não dá para ter sonho. Mas o que a gente precisa? O que é o principal? É isso aqui, essa união, esse companheirismo com as deputadas, os deputados que defendem as nossas pautas e com nós, todos unidos, para a gente empoderar, empoderar e conseguir de alguma forma mobilizar, porque eu acho que conseguir coisas, eu tenho visto muitas audiências da Beatriz Serqueira pelo YouTube ou por aqui, eu tenho visto as posturas dos representantes do governo, eles estão vindo de forma profissional, eles não têm uma sensibilidade de sentir o que vocês estão sentindo, o que eu estou sentindo, não tem. Então, gente, o que vai fazer o governo mudar é a nossa pressão, é a nossa pressão, ele sentir que ele não é mais aquele que pode ser um candidato a um governo, que ele tem que ser extinguido, que essa turma do Bolsonaro tem que ser extinguida, gente, ela não foi extinguida naquele dia que nós voltamos no Lula, ela tem que ser extinguida total, então, é dessa forma que nós vamos conseguir. Obrigada, Elayne. Nossa, eu acho que eu exagerei, desculpa, gente. Obrigada. Não exagerou nada, muito obrigada pela participação. Vou passar para o Geraldo da Costa, que é a SB, em Montes Claros, nosso querido Gera, e depois nós vamos ouvir o Rondinelli Alves, professor. Bom dia a todas e a todas, trabalhadores e trabalhadores. É só lembrando o projeto Mãos Dadas, a maioria das prefeituras não tem feito o dever de casa que são as creches e muitos assumindo, querendo assumir um compromisso do governo, deixando de entrar recursos dentro dos municípios e muitos vereadores não ouvindo a comunidade. A nossa situação de auxiliar de serviço da educação, gostaria de dirigir ao representante do governo, é muito fácil você chupar a cana, deliciar com caldo e jogar o bagaço fora. Nós, como trabalhadores e trabalhadoras do Estado, com esse governo Zema, nós estamos sentindo assim, nós estamos sentindo como pessoas que possam ser descartadas, que estão sendo descartadas por esse governo. Trabalhadores com mais de 30 anos, trabalhadores chegando aos 30 anos, que possam ser descartados neste momento. Nós temos condições, nós somos educadores, nós temos formação, que o governo possa fazer concurso para classificar e não para desclassificar o trabalhador. possa fazer concurso na vivência que existe dentro da escola. Como muitos colegas que antecederam já colocaram aqui, para uma empresa terceirizada, vai ter que passar por uma seleção, vai ter que passar por uma prova. Por isso, nós queremos uma prova. Nós queremos o concurso público, o concurso que nos valoriza, o concurso que nos dá carreira, o concurso que nos dá uma previdência, o concurso que dá uma segurança para nós, que muitos já estão adoecidos por causa do excesso de serviço que existe nas escolas. Hoje, muitas turmas fechando e trabalhadores sendo dispensados. E as salas continuam lá para ser cuidadas, para ser limpadas, o auditório, a sala de vídeo, os laboratórios, eles não fecham. O serviço continua o mesmo. Nós, nós, designado o Estado, nós já tivemos quinquênio, que valorizava mais o nosso salário. O governo do Anastasia nos retirou esses direitos. Hoje, nós somos contratados no nível 1, o pior nível, o pior nível que hoje ganha menos que um salário mínimo. Por que não contratar os trabalhadores hoje pela sua escolaridade? Infelizmente, esse governo não faz. Outra situação que a gente gostaria de discutir, também com o governo, é a mudança de lotação, porque, muitas vezes, faz a mudança da lotação depois que houve a designação. E o trabalhador que pegou no município, ele perde a sua vaga, porque, primeiro, possa fazer a mudança de lotação desses trabalhadores para depois estar designando essa vaga. Outra situação que nós enfrentamos hoje, como trabalhador designado do Estado, é que o trabalhador que deixar o seu cargo, ele leva um balão de 30 dias. Antes, para outro município, você não precisaria levar esse balão. Hoje, esse balão é de 30 dias. Se eu tenho meu cargo diminuído no meu município e, se em outro município surge um cargo, se eu for pegar esse cargo, eu levarei esse balão de 30 dias no meu MASP. Antes, era só no município, mesmo sendo município, que nós possamos discutir sobre essa situação que só prejudica o trabalhador. Então, trabalhadores e trabalhadores unidos, outra situação gravíssima, é sobre nós mesmos designados. Quando chega o tempo de aposentar, vou falar lá na superintendência de Montes Claros, tem trabalhador que tem mais de dois anos, três anos, esperando a CTC sair. Não é porque os trabalhadores da superintendência querem, não. É porque não existe trabalhador, porque existe um mínimo de trabalhadores para fazer esse serviço. Existem três, parece que três é quatro trabalhadores na superintendência de Montes Claros para atender a superintendência. Nós temos casos de colega que tem mais de dois anos esperando uma CTC para ir ao NSS pedir a sua aposentadoria. Obrigado, um abraço a todos e lembrando, quem luta, educa e constrói uma sociedade igualitária. Em Montes Claros, região de Montes Claros, muitas escolas pararam porque os auxiliares pararam o serviço hoje. Um exemplo é a minha escola que estava sendo discutida uma paralisação lá. Aí, quando a pessoa chegou na sala dos professores para pegar as vasilhas, perguntaram e os auxiliares? Estamos todos paralisados amanhã. Então, não houve mais discussão e a paralisação total da escola. Um abraço. Obrigada, Gira. Vou passar a palavra para o Rondinelli Alves da Silva, que é professor. Cadê o Rondinelli? Bom, então, eu vou passar para a Vânia. A Vânia é professora e diretora da subsede Sindhute de Carangola. Vânia, fique à vontade. E aí, se o Rondinelli chegar, a gente chama ele de novo. Obrigada. Bom dia a todos e todas, senhores deputados e deputadas, obrigada pela atenção. Eu quero utilizar o direito de fala para fazer algumas denúncias. Uma delas relacionada à escola da qual eu trabalho, onde, para coagir os profissionais para que não aderissem ao movimento, a diretora disse para alguns servidores que aqueles que aderissem à paralisação seria lançado falta justificada e aqueles que não aderissem, que ficassem na escola, seria lançado presença. Então, eu penso que isso é um processo que a gente precisa começar a pensar e a discutir também, porque essa é a atuação, uma forma de coagir e de impedir que as pessoas exerçam o seu direito e criando uma animosidade entre os dois segmentos de escolha dos servidores. Segundo item que eu gostaria de destacar é a questão de Espera Feliz, da municipalização de Espera Feliz que foi aprovada ontem. Os servidores e a comunidade foi impedida de entrar na Câmara Municipal de Espera Feliz para poder se manifestar. Foi impedida pelo prefeito local, foi impedida inclusive pela polícia militar que ficou à porta. então isso foi uma situação extremamente preocupante. Outro ponto, a superintendência também da nossa região impediu inclusive que a comunidade escolar se reunisse. Então criou situações de impedimento para a reunião da comunidade escolar dentro da área da comunidade com os vereadores. Essas são algumas situações que nós estamos vivendo por lá. sabemos que também Divino está em processo de municipalização já em curso. Outra coisa que está acontecendo já para futuras municipalizações na nossa subsede, a questão de não abrir mais matrículas para o primeiro ano em escolas que têm o primeiro ao quinto. Isso já está acontecendo em escolas dentro de Carangola para uma possível municipalização de outras escolas. Outro item que eu gostaria de destacar na nossa região é a questão da falta. Nós estamos ficando totalmente na cidade de Carangola sem atendimento pelo Ipseng. Não temos médicos credenciados e se quisermos atendimento temos que tentar Muriá é juiz de fora. Então isso está ficando difícil o atendimento para nós servidores na nossa região. E uma colega aposentada também pediu para que destacasse que a questão além de elas perderem com essa mudança que o Zema está fazendo na questão remuneratória elas também foram impedidas à época elas tiveram na verdade que escolher optar por apenas uma função. Elas tinham duas elas eram muitas das vezes professoras com dois cargos e isso também é uma situação que vai que traz para elas hoje umas consequências ainda maiores nesse processo se isso vir a acontecer. Então na verdade a minha fala aqui é apenas para pontuar essas situações que nós estamos vivendo e pedir se possível que na nossa região seja feita uma audiência pública com a comunidade escolar com os servidores porque nós estamos precisando de uma atenção mais direcionada para a nossa região da subsédia de Carangola nesse sentido Denise, Bia você deputada por favor também se puder estar na nossa região que nós precisamos discutir mais de perto essas situações está certo? O meu abraço o meu agradecimento Vânia muito obrigada pode ter certeza que a nossa comissão vai se empenhar eu queria convidar a professora Mirce de Paula que é de Unaí para usar a palavra convidar o professor Hilário Milagres da escola estadual professor Astor Viana Fica à vontade Hilário Bom dia meu nome é Hilário Milagres sou professor da rede estadual de ensino desde 2016 sou professor de inglês trabalho na escola em Conselheiro Lafayette queria agradecer a oportunidade à mesa a doutora a deputada Beatriz essa oportunidade que ela dá da gente vir aqui para falar sobre a nossa realidade sobre o sofrimento que está passando o pessoal da área de educação no nosso estado de Minas Gerais para organizar todos os componentes da mesa toda a audiência aqui dentro a audiência lá fora e gostaria de dizer a vocês que é muito bom ver aqui o pessoal de ASB comparecendo como eu vi na outra reunião passada eu estava aqui como professor apoiando o movimento dos ASBs hoje a audiência é para todo o pessoal da educação e deixar bem claro gente que só a nossa união é que vai parar os desmandos desse governador para falar um pouco da realidade do professor porque eu ouvi muito aqui da realidade do profissional da ASB e eu quero falar um pouco da realidade do professor professor tem que ser pai professor tem que ser professor para levar conhecimento professor tem que ser psicólogo para atender menino dentro da sala de aula passando mal com problemas de psicologia principalmente depois da pandemia que a gente vê que os meninos voltaram para a sala de aula com muitos problemas o professor tem que ser amigo o professor tem que ouvir o aluno é uma dificuldade muito grande nossa gente no nosso dia a dia e o salário só diminuindo enquanto isso o Zema lá no seu palácio encastelado 300% de aumento para ele porque ele trabalha muito é um cara que se esforça muito pelo nosso estado pela nossa educação quero falar também outra situação das escolas no nosso estado questão de acessibilidade para alunos e para professores a gente vê professores com dificuldades a gente vê alunos com necessidades especiais sem acessibilidade à escola banheiros que não tem adaptação para alunos com esse tipo de necessidade a gente vê por exemplo que tem aluno que não consegue entrar dentro da escola porque não tem uma rampa olha que absurdo isso em 2023 vai ao banheiro não tem um banheiro adaptado e a gente que é professor tem que ficar lá aguentando tudo isso tem alunos nossos que estão dentro da sala de aula com problemas com deficiência e a gente não tem treinamento para isso a gente tem que lidar com esses alunos no nosso dia a dia e o aluno necessitando ali de um acompanhante especial e não há esse acompanhante pelo menos no meu município ainda não vi em várias escolas estão sem os acompanhantes para os alunos que precisam necessidade especial tá isso e eu queria deixar um abraço aqui muito grande a todo o pessoal da SB que está aqui porque agora realmente a gente vê que eles estão se mobilizando a todos os professores e deixar um recado para o Zema para ficar bem claro aqui gente a escola vai fechar Zema você vai ver agora quem vai parar é professor e a SB vamos juntos na luta pessoal obrigada Hilário a Mirtes retornou né Mirtes vem cá fica à vontade a Mirtes é de Unaí professora também Bom dia a todas e todos cumprimentar a mesa da pessoa da deputada Lohane cumprimentar também toda a nossa categoria em nome da nossa coordenadora geral Denise de Paula Romano dizer que nós somos alguém que me antecedeu colocou que nós somos resistência né nós viajamos a noite toda e estamos aqui eu trouxe esse cartaz aqui porque ele dialoga muito conosco né gente nós foi dito anteriormente que nós adquirimos um direito e o governo infelizmente não paga né você adquire escolaridade você muda de grau e o governo publica com atraso e aquilo torna-se verba devida retida né são os passivos e como alguém colocou que eu não quero morrer para que os meus filhos recebam o que é de direito meu eu tenho que eu tenho que usufruir isso enquanto viva como pessoa que contribuiu tanto tempo à educação eu já aposentei estou aguardando também publicar o pagamento das minhas férias prêmio porque deveria o correto ser no momento que você se afasta o governo deveria pagar os nossos direitos e isso ele não faz a gente está vendo o adoecimento da categoria devido ao excesso de trabalho nas escolas quando os profissionais estão numa um tarefismo tamanho que isso é fato a gente acompanha os trabalhadores é preencher planilhas e mais planilhas simplesmente para tirar a nossa capacidade de elaborar é assim o governo de mim tem tratado de educação é infelizmente nós sabemos que isso é projeto né gente esse ataque esse desmonte de educação pública é projeto então eu espero né que o governo com a mesma celeridade que ele teve para aprovar os 90 os 30 300% que também aprove né aprove os nosso o PL que está aí para ser aprovado é muito importante que nós tenhamos celeridade porque como alguém colocou que anteriormente uma SB nós vivemos num estado que quem executa um trabalho desempenho um trabalho essencial na escola que são os ASBs recebe menos do que o salário mínimo é uma forma desrespeitosa na qual o governo de estado o governador Romeu Zema diz que educação nesse estado não é prioridade e ele diz isso quando ele achata os nossos salários quando ele não paga o que é nos devido imediatamente então nós estamos aqui para que o governo de Minas cumpra e estamos denunciando também né gente não é Minas não é não está nos trilhos se estivesse nos trilhos eu tenho certeza que os ASBs não receberia menos que um salário mínimo então nós temos que poder denunciar e dizer que nós somos vitoriosos sempre parabéns a essa casa parabéns a comissão de educação que tem sempre acolhido as nossas pautas e feito o debate de forma respeitosa como tem que ser feita educação pública em Minas Gerais nós queremos educação pública laica gratuita e que contribua com a formação de todos e todas obrigada pessoal o Rondinelli voltou bom então tá vou chamar Ivani estou em dúvida se é Ivani ou Irani Ivani então é Pedro Gomes de Souza que é a SB da Escola Estadual Princesa Isabel em Caratinga fica à vontade Ivani quem tá falando é uma Lohana com H e dois N né gente pensa bem de nome difícil eu entendo bom dia a todas né eu sou de Caratinga gente então eu comecei a trabalhar em 2005 eu trabalhei numa área rural muito difícil o meu filho de 16 anos que me levava de moto correndo muito risco eu plantava na escola eu colhi a verdura para dar os alunos então gente eu trabalhei fiquei doente adoeci na escola então fiquei muito tempo doente e até hoje recebo menos de um salário mínimo então é muita gratidão eu conto com o apoio de todas a SB param todas todas fecha as escolas quero ver o povo ir para a cantina fazer a merenda dos alunos porque o que nós enfrentamos é muito difícil e contamos com a colaboração de todos com o apoio de todos muito obrigada gente obrigada Ivani vou convidar agora o Edvigen Lopes de Almeida Dias que é a ATB em Unai Arinos a Edvigen a Edvigen obrigada Edvigen bom dia a todos eu sou Edvigen sou da escola e sou da escola Major Sancler Arinos subsédio Naí quero cumprimentar a mesa parabenizar por esta audiência cumprimentar e parabenizar a luta da subsédio de Naí e de todos que aqui estão presentes lamentavelmente o governo ele infelizmente vê a educação como inimigo se não fosse inimigo da educação não estaria aí levando um projeto de 12.84% vergonhoso enquanto foi aprovado 300% de aumento para o governo e alguns cargos do governo e a gente pergunta onde fica a educação qual é a prioridade que esse governo dá para a educação vejam bem hoje um servidor da educação um professor tira a licença afasta aí por férias prêmio e ninguém substitui e eu pergunto a vocês no passado era assim quando a gente ia fazer um contrato uma designação era muita gente para a gente conferir documentação hoje o edital prorroga por 30 vezes 40 vezes e não aparece servidor será por quê gente será por quê está valorizado demais a educação né está muito valorizado quero parabenizar aqui de um modo muito especial os ASBs os ASBs estão aí dando um baile parando as escolas os professores são sim os professores que são os formadores de opinião dos nossos alunos mas os ASBs são extremamente importantes porque se vocês param toda a escola para ninguém vai para a cozinha fazer comida e nem vai limpar banheiro então vocês estão de parabéns quero parabenizar também aqui a Assembleia pela audiência aí que foi requerimento para a valorização das ATBs gente vergonhosamente mas nós estamos assim desdobrando na escola e não estamos dando conta do trabalho que é estamos adoecendo e a gente infelizmente é cobrança em cima de cobrança é agora para já a demanda do setor de pessoal então e o salário nosso como de vocês também né está muito defasado e a gente precisa urgentemente que seja aprovado e que seja valorizada essa classe nós estamos adoecendo deputada Lohane estamos adoecendo e muito trabalho eu agradeço a atenção de vocês boa tarde muito obrigada pessoal eu gostaria de convidar agora a Nelly Anselma de Souza que é professora aposentada e foi diretora da subsede de conselheiro Lafayette Nelly deve ter ido ao banheiro como a Nelly parece não está aqui gente eu vou cadê ah obrigada Nelly Olá pessoal bom dia né boa tarde não chegou não eu quero agradecer aos companheiros e companheiras que estão aqui presentes são muitas as lutas para que essas pessoas cheguem até a nossa assembleia devido a imprevistos uma boa vontade de determinadas pessoas das escolas não também acontece a aproximação dos novos funcionários com a categoria principalmente para reivindicar direitos e obrigações do nosso concurso concursados e também daquelas pessoas que realmente necessitam de ficar mendigando ao nosso governo tudo aquilo que nós temos de necessidade na nossa vida então precisamos na realidade da votação da PL que está aí 82 2 barra 23 precisamos que ela seja aprovada porque o nosso piso na realidade ela está defasada o nosso piso está defasado e além do mais tudo que se coloca para a luta da nossa categoria esse desgoverno faz questão de não nos fornecer aquilo que nos é justo então precisamos de ficar mendigando aumento salarial enquanto dele todos já conhecem realmente é um escândalo dentro da nossa sociedade mineira a outra situação que a gente preocupa eu como aposentada eu tenho assim presenciado situações dentro da minha cidade que deixam a gente assim muito desanimado em relação principalmente a Ipseng porque a gente quando chega num certo momento da aposentadoria e daquelas pessoas também que necessitam de atendimento nós temos situações que acabam deixando a gente desmotivado para procurar médicos ora não conseguimos os médicos das nossas necessidades ou então teremos que vir a Belo Horizonte para poder ser atendidos na nossa cidade existe um hospital que se chama Hospital e Maternidade São José para que a pessoa seja atendida lá ele tem que declarar estado de urgência e ele só é atendido lá se realmente estiver morrendo mesmo assim se estiver morrendo ele vai capaz de ainda ter dificuldade ainda de ser atendido a outra situação é que todos nós estamos aí à mercê de um desgoverno a outra situação que foi colocada aqui pelo nosso colega e ele está aí reclamando olha como ele consegue fazer as falcatruas dele em relação à educação colocou agora um novo concurso para 2023 para atender determinadas categorias determinadas funções porém o que que acontece tem concurso vigente ainda né que ainda faltam ainda nomear determinados funcionários e já nesse concurso ele coloca essa vaga por que existe a vaga então é incoerente e além do mais ele entende que ele passou num concurso né anterior que ainda está vigente e ele abriu vaga para esse concurso qual que é a dele a outra situação que é crítica em relação ao ensino fundamental que a nossa deputada Beatriz Serqueira colocou aqui bem claro ele tem interesse de municipalizar as escolas do ensino fundamental essas escolas do ensino fundamental ele está principalmente aqueles que dependem da quinta ao nono do quinto ou nono ano ele está querendo colocar para municipalização qual que é a dele fazer média com prefeitos ou tirar então o direito das pessoas e acabar com a educação estadual a verdade é esse tirar o que está deixando muita gente desempregada para ele enquanto ele está ganhando o salário que foi votado para ele ele está querendo realmente é massacrar a educação ele não quer funcionário da educação trabalhando ele quer esse funcionário mendigando e o que acontece hoje é que a maioria dos funcionários estão dependendo tanto de ônus que seria o salário quanto também a situação é de depender dele para tudo ele quer que dependa dele na realidade ele está nos perseguindo ele sabe que nós estamos aqui para lutar contra ele e espero que as pessoas reconheçam que enquanto outros governadores já saíram de serem governantes pela mobilização da educação então vai ser mais desta vez que nós vamos tentar e conseguir tirar através da própria educação o nosso governo Zema eu infelizmente eu acho que ele está acreditando muito na questão de poder poder dos aposentados e poder de pessoas que são realmente que ele está realmente favorecendo que são os grandes empresários gente muito obrigada e que vocês continuem na luta é o que nós esperamos obrigada eu queria convidar agora a Eliane Alves que é a SB em Montes Claros a Eliane está aqui ainda Rondinelli não voltou não não é gente chamar então a Maria de Lourdes Soares que é a SB também bom pessoal sendo assim as nossas inscrições finalizaram eu vou convidar para deixar para falar ao final o governo queria convidar primeiro a convidar a Denise para falar primeiro Denise Paulo Romano coordenadora geral do CINDIUT satisfaz a gente muito pela sua presença aqui Denise fique à vontade obrigada deputada Lohana agradecer mais uma oportunidade aqui na comissão de educação ciência e tecnologia antes eu queria fazer um esclarecimento primeiro bom dia para todas todos e todas todos que viajaram muito que paralisaram as atividades hoje num dia muito importante contrariando o assédio sofrido na escola nós temos situações esdrúxulas não pode fazer falta comum no dia de hoje e já tem uma orientação que foi encaminhada pelo setor de pagamento da secretaria para o comando de como é o registro do pagamento da falta do dia de hoje não adianta a direção falar que vai dar falta comum para quem está no período probatório ou falta comum para quem não for na escola e falta justificação e outro tipo de falta ou presença para quem está lá enfim 24 horas 72 horas para comunicação primeiro quem comunica paralisação é a entidade sindical o próprio documento do estado reconhece isso porque lá no início está dizendo olha sobre a paralisação comunicada pelo sindicato então no serviço público tudo precisa estar escrito então está escrito isso então não vamos deixar que as pessoas que são mais reais do que o próprio rei dificultem a nossa organização em relação à situação do encaminhamento que foi feito aqui na audiência das especialistas sobre o concurso público nós encaminhamos já as três entidades o documento para a secretaria com todos os problemas identificados no edital do concurso estamos aguardando o agendamento dessa reunião e solicitamos que seja antes do dia 13 de junho então nós estamos na pressão para que essa reunião aconteça e sobre o concurso o edital de 2017 nós conquistamos aqui com a luta e com a cobrança da comissão de educação a prosseguimento das nomeações dos excedentes nós tivemos aqui acho que no mês passado um anúncio da secretaria de mais 5 mil nomeações mil por mês até o final do ano então só para então o concurso de 2017 ainda está vigente está dando convocando devido a nossa luta e a nossa pressão mas a pauta que hoje são as questões relativas à carreira então nós vamos lá os companheiros disseram muito nas falas nos relatos da vida concreta mas nós vamos fazer uma metodologia mais didática das questões que nos afligem em relação à carreira então vamos lá nós tivemos esse aí está pequeno nós vamos conseguir enxergar os direitos de carreira que foram extintos com choque de gestão companheiro Joeliza disse aqui da eletrocução que quem foi eletrocutado no choque de gestão foram os servidores públicos e a população no caso do professor da educação básica ele teve extinto na época do choque de gestão e do subsídio o vencimento básico como forma de remuneração foram todos nós todos os setores a gratificação de incentivo à docência a gratificação de educação especial a gratificação por regime especial de trabalho a gratificação do curso de pós-graduação no caso dos especialistas vencimento básico a gratificação de função a gratificação de educação especial a gratificação de curso de pós-graduação que corresponde de acordo com a lei que correspondia de 10 a 50% do vencimento básico e a gratificação por regime especial de trabalho os analistas também perderam gratificação do curso de pós-graduação adicional de dedicação exclusiva os demais cargos técnicos analista analista de educação básica assistente técnico auxiliar de serviços os ATBs perderam também a gratificação por regime especial de trabalho e perderam todos nós o adicional por tempo de serviço a vantagem pessoal o auxílio alimentação o adicional de desempenho a VTI a parcela de complementação remuneratória do magistério o auxílio transporte e o a vantagem pessoal os direitos de carreira que foram extintos o trintenário a gratificação de incentivo à docência que é o podgis de 10% o quinquênio de 10% o bienio de 5% a gratificação de educação especial de 20% a gratificação de função de 25% a gratificação por regime especial de trabalho de 80% o adicional de dedicação exclusiva 50% e a gratificação de curso de pós-graduação em 2015 com a nossa luta com a batalha que nós fizemos durante todo o período do choque de gestão e em 2015 que nós conseguimos derrotar em 2015 nós conseguimos o reajuste anual do piso para todas as oito carreiras da educação estadual aposentados pensionistas com paridade servidores designados para função pública que é o que está previsto na lei 21.710 a inclusão do estágio probatório no tempo para a compra da primeira promoção por escolaridade o descongelamento da carreira que estava congelada aqui o fim do subsídio suicídio como forma de remuneração e o retorno ao vencimento básico a criação do adveb que é um adicional de valorização da educação básica que foi um primeiro passo para nos compensar do que nós perdemos ali na questão anterior o direito à opção remuneratória de 50% para os diretores apostilados e aposentados isso também está na alça de mira do governo do estado assim como a lei 21.710 o reajuste de 10,25% para diretores e secretários de escola a anistia dos períodos de greve de 2011 a 2014 a nomeação de 60 mil novos concursados e um passivo de 26 mil aposentadorias que estavam paralisados nas superintendências naquele período no caso da carreira nós tivemos a antecipação para setembro de 2015 das promoções que estavam previstas só para o ano seguinte o direito à concessão para servidoras afastadas preliminarmente a aposentadoria que cumpriram os requisitos em atividade e o descongelamento da carreira tempo do estágio probatório para a primeira promoção por escolaridade a extinção dos níveis T1 e T2 para professor da educação básica e faça a observação de nós abrirmos mão naquele período do piso para o nível ensino médio para a licenciatura daquele contexto e a manutenção entre graus e níveis de 2,5% e 10% entre os níveis a evolução no servidor do Estado na carreira é prevista pela lei 15.293 que garante o desenvolvimento na carreira mediante progressão ou promoção progressão será concedida automaticamente ao servidor graus e a promoção será concedida automaticamente ou a requerimento do servidor que são os níveis da carreira a progressão para obter a progressão prevista no artigo 17 da referida lei é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau subsequente no mesmo nível da carreira que pertence para obter a progressão o servidor deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos aí começa a corrida de obstáculos é como se fosse uma corrida de obstáculos encontrar-se em efetivo exercício ter cumprido o intertício de dois anos em exercício no mesmo grau e ter recebido duas avaliações de desempenho individual satisfatórias desde a sua progressão anterior nos termos das normas legais pertinentes a promoção por escolaridade está prevista no artigo 18 da lei 15.293 e promoção é a passagem do servidor de um nível para um nível imediatamente superior na mesma carreira que pertence para obter a promoção os requisitos que precisam ser cumpridos encontrar-se em efetivo exercício ter cumprido cinco anos de interstício no mesmo nível de efetivo exercício perdão no mesmo nível e ter recebido cinco avaliações de desempenho individual satisfatórias desde a sua promoção anterior nos termos das normas legais pertinentes e comprovar a titulação mínima exigida aí o problema o PEB1 para receber pelo mestrado precisa cumprir 15 anos de efetivo exercício além dos demais requisitos da lei mesmo já tendo a titulação para o ingresso na carreira eu falei que tinha começado a corrida de obstáculos no PEB exemplo 2 para receber pelo doutorado precisa cumprir 20 anos de efetivo exercício além dos demais requisitos da lei mesmo já tendo a titulação quando do ingresso da carreira no caso do técnico da educação para receber pela pós-graduação ele precisa cumprir 20 anos de efetivo exercício e para o mestrado ele precisa cumprir 20 anos de efetivo exercício além dos demais requisitos de lei mesmo já tendo a titulação quando no ingresso da carreira 25 de efetivo exercício adicional de valorização da educação básica nos termos do artigo 12 da lei 21.710 de 2015 o adverb foi instituído para ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do grupo de atividade de educação básica do poder executivo de que trata a lei 15.293 de 2004 referido adicional será atribuído mensalmente ao servidor e terá como base de cálculo o valor correspondente de 5% do vencimento do servidor a cada ano de efetivo exercício contados a partir de 1º de janeiro de 2012 essa concessão foi adicional foi regulamentada por meio do decreto 47.258 de 2017 aí abro um parêntese o adverb não carece de nenhum único requisito do adverb é o tempo e mesmo sendo o único requisito do adverb o tempo nós ainda temos que brigar para receber não é automático o estado consegue transformar as conquistas nossas que é uma importante conquista num sofrimento porque está previsto na legislação que é automático assim que completar o período e mesmo assim a gente tem problemas para o pagamento do adverb e não é culpa da pandemia tem a questão da pandemia do congelamento do período da pandemia mas antes da pandemia nós já tínhamos problemas na publicação no pagamento desse benefício de carreira e lá na frente na apresentação daqui a pouco nós vamos rever o número que a gente já tinha apresentado aqui na outra audiência de quantas pessoas tem direito ao adverb e ainda não receberam de quantas pessoas tem direito ao segundo adverb ao primeiro e ao segundo e ainda não receberam aqui os percentuais aqui de pessoas que tem direito que tem tempo para receber o direito ao adverb então nós temos aí diz descrito por estratificado a palavra é essa estratificado por anos então nós temos aqui nos percentuais da categoria o volume maior de quem já tem de 3 a 4 anos de carreira que corresponde a 51% e quem tem de 4 a 5 anos a 19% e aí lá na outra no outro slide no próximo é isso situação de direito de recebimento do adverb então nós temos 14 mil servidores que ainda não tem direito tempo para receber o adverb não completaram nós temos 39 mil 314 que já possui tempo para receber o primeiro e 33 mil 929 que já possui o tempo para receber o segundo adverb e aí os problemas na carreira promoção por escolaridade não há concessão imediata de promoção por escolaridade mesmo se o servidor tiver a titulação necessária para o nível pretendido pagamento imediato e corrigido de todas as verbas retidas decorrentes de acertos de promoção progressão adverb média quinquenal e férias prêmio outro problema publicação do adverb que eu já tinha dito ela não é regular e não é automática não tem uma organização de sistema de pagamento porque o sistema de pagamento quando tem algum problema que diminui o nosso pagamento é a culpa de sistema mas o sistema não pode ser parametrizado para já fazer o cálculo de acordo com quando o servidor cumprir o interstício de tempo porque isso é possível de ser feito o sistema pode ser parametrizado para que isso realmente se torne automático publicação automática e regular do adverb assim que os servidores atingirem os seus requisitos legais é o que a gente está dizendo a questão das férias prêmio a questão do período da pandemia que precisa pagar o período da pandemia computado da pandemia e a concessão da promoção por escolaridade e progressão na carreira que se encontra em fase de análise ou na fila para publicação porque é o que as pessoas dizem aqui que as pessoas da categoria disseram não é um problema da superintendência regional de ensino e nem do trabalhador que está lá desempenhando a sua função porque eles fazem todo o cálculo e encaminham para o órgão central autorizar e aí que fica o problema porque a pilha vai subindo vai aumentando vai aumentando vai aumentando e todos os benefícios que são direitos ficam lá submetidos à boa vontade ou ao a boa vontade eu não estou conseguindo nem encontrar uma palavra adequada para dizer isso mas é uma protelação obrigado companheira você falou uma coisa que ajudou aqui é uma protelação absurda para que as pessoas tenham direito direito ao direito chega a ser absurdo porque está previsto na legislação tem regulamentação tem lei tem tudo as pessoas fazem as avaliações na escola quer dizer são avaliadas na escola quando é o pré-requisito precisa da avaliação é é é é é é continuando continuando garantia do direito de usufruir das licenças e autorizações como lipe mestrado e demais garantia do direito de usufruir o gozo das férias prêmios adquiridas correção imediata com a concessão do nível de certificação para as especialistas correção das distorções das tabelas existem distorções nas tabelas de técnico da educação e em relação ao salário do analista educacional correção das distorções com a questão do ANE em relação ao ANE com função de inspetor escolar liberação das verbas retidas de imediato para os servidores maiores de 60 anos ou com alguma patologia grave a situação é tão escabrosa que a gente precisa propor coisas que mediem a violência que é feita contra as pessoas tem muita gente que tem tempo já para ingressar com pedido de afastamento preliminar para aposentadoria e ficar aguardando para ver se qualquer dia o Estado resolve publicar e pagar algum direito que ele tenha adquirido de carreira então as pessoas vão atrasando vão protelando para terem acesso a esses benefícios de carreira o pagamento da diferença da incorporação do terceiro abono referente a julho de 18 e setembro de 21 para os servidores da ativa e aí as questões de carreira são muito graves mesmo primeiro que é uma carreira imensa o alfabeto inteiro a gente chega ao final da vida e não consegue chegar ao final da carreira essa é a verdade essa é a verdade com as reformas feitas do choque de gestão é tudo é tudo uma escalada as pessoas foram puxadas sempre você pensa que você subiu você estava lá de volta não estou lá não volta aqui para o nível 1 grau volta aqui para o nível anterior volta aqui então são as consequências do que propostas mercadológicas e que visam só economizar nas nossas costas trazem para a categoria para os trabalhadores em educação então o governo do estado e aí eu acho que a gente fala o que o governo precisa fazer num primeiro momento é cumprir o que está previsto na lei porque nós estamos batalhando para cumprimento do que está previsto na legislação se o governo cumprisse como um relógio o que está previsto no plano de carreira para as pessoas mesmo com os obstáculos que são impostos pelas regras a situação não estaria tão grave porque à medida em que o governo atrasa a publicação atrasa o pagamento atrasa tudo vai criando um passivo que depois fica impossível de ser sanado vai criando um passivo gigantesco que põe na conta do Nereu gente é isso porque o governo não vai pagar e a gente não vai receber então não é não é moralidade com serviço público não é responsabilidade com a coisa não é porque se fosse responsabilidade com o recurso público isso não estaria acontecendo para criar esses passivos gigantescos que a categoria tem todo mundo na rede estadual que é de carreira tem verba retida para receber e ninguém sabe o valor porque o Estado também não conta para a gente quanto é quanto é nós não sabemos quantas pessoas vou deixar as perguntas para o representante do Estado se ele puder responder o Paulo Henrique se ele puder responder quantas pessoas estão aguardando publicação de 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 benefícios de carreira de progressão e de promoção que já adquiriram direito e que não receberam qual é o levantamento anual de quantas pessoas estão ficando para trás nos benefícios de carreira nas publicações que são feitas porque a gente precisa verificar o tamanho disso a gente sabe que é grande a gente sabe que é grande porque todo mundo tem alguma coisa que o Estado deve para ele então assim é importante dizer isso e qual é o planejamento para se solucionar essa questão para se solucionar e aí não está não estamos discutindo aqui de forma nenhuma alteração nessa legislação porque nós sabemos com quem é que nós estamos lidando e o que significaria uma alteração de plano de carreira numa gestão que é uma gestão empresarial nós sabemos com quem nós estamos lidando nós estamos há cinco anos lidando com este governo então o que nós queremos é que o governo cumpra o que está previsto no plano de carreira cumpra porque nós não sabemos nem identificar os problemas do plano quando ele está sendo executado nós temos os problemas de porque ele não é executado porque ele não é obedecido porque os prazos não são obedecidos então é até difícil avaliar qual é o problema do plano em alguns aspectos nós sabemos qual é mas é até difícil avaliar num conjunto porque o plano nunca foi cumprido na sua regra completa na sua plenitude então são essas as questões quero dizer que é importantíssimo que nós conheçamos a nossa carreira até para fazer as cobranças devidas que precisam ser feitas para os superintendentes para a secretaria e aqui nos espaços institucionais também muito obrigada obrigada Denise lembrando que essa apresentação fica disponível para todas as pessoas no site da Assembleia Legislativa só consultando esta audiência pública muito obrigada nós vamos passar agora a palavra para a presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares a Amir Giovana Passos Giovana com você a palavra obrigada Beatriz bom dia aliás boa tarde a todos todos e todes eu vou pular os agradecimentos a todos mas o que eu ia fazer aqui mas de forma muito especial eu quero agradecer os que viajaram viu gente que estão aqui presentes eu tive a oportunidade de trabalhar em Montes Claros e viajava para Salinas de ônibus vocês imaginam seis horas acho que eram seis horas que a gente fazia de ônibus e eu sei que não é fácil é exatamente então agradecer principalmente vocês principalmente pensando que nós temos três metropolitanas aqui em torno com mais de duzentas pessoas em cada metropolitana e por alguma razão eles não estão aqui então eu faço esse agradecimento especial a vocês isso eu achei interessante que hoje foi tocado muitas vezes no choque de gestão eu achei importante acho que começa a ficar perceptível para a sociedade para as pessoas que hoje nós colhemos frutos do choque de gestão o choque de gestão foi uma grande arquitetura da destruição construída no governo do PSDB especificamente não quero falar mal do PSDB não porque a gente sabe que tem gente boa especificamente tem especificamente do Aécio Neves e só a gente boa e a Anastasia então essa arquitetura da destruição gente ela colocou numa vala comum profissionais com formações diferentes e com atuações diferentes então quando a Denise falou aqui que existe uma distorção por exemplo vou dar um exemplo na carreira de analista educacional e inspetor escolar não existe uma distorção o que existe foi que o choque de gestão colocou numa vala comum profissionais que tem atividades diferentes formações diferentes na mesma vala para achatar o salário dessas pessoas porque se o Estado precisa na Secretaria de Estado de Educação de um matemático que faça concurso para o matemático na Secretaria de Estado de Educação se ele precisa de um geógrafo na Secretaria de Estado de Educação lá na sede que ele faça concurso para um geógrafo um contabilista mas aí ele chama de analista para criar essa coisa chamada distorção que não é distorção gente porque os analistas nossos colegas muito honrados que a gente honra muito eles trabalham dentro da superintendência observando uma única atividade por exemplo o CIMAD por exemplo o cadastro escolar por exemplo a aposentadoria e o inspetor escolar gente tira do banco e vai para o município às vezes 300 quilômetros às vezes 400 quilômetros fazer atividade de inspeção escolar que compreende o diálogo de todas essas informações que esse colega analista faz lá na Secretaria de Educação ou na Superintendência de Ensino de forma presencial então eu acho importante dizer isso porque hoje nós colhemos os frutos do choque de gestão e eu também não falo que o eu também não falo que o que o subsídio é um suicídio porque o o suicídio é uma pandemia hoje na sociedade e muitas famílias sofrem com a perda com a perda dos nossos jovens e adolescentes eu sou de família que vive isso então assim é muito difícil escutar isso porque nós tomamos foi um nós tomamos foi um boa noite Cinderela com subsídio e nós tomamos esse boa noite Cinderela com subsídio porque infelizmente quem está no governo tem a máquina administrativa e tem o dinheiro da propaganda e a S.U. Neves assim como o Zema faz uma propaganda horrorosa na nossa sociedade em torno dos feitos que não são feitos e nós que estamos na escola e que conhecemos a comunidade que estamos próximos da comunidade a gente precisa dizer para essa comunidade que aquele tiktok que ele faz que eu não sei nem que tempo que ele tem como diz a colega é o governador à distância porque eu Giovana fico louca para poder fazer um videozinho para os meus associados para poder contar para eles uma novidade boa igual foi ontem a reunião com o Sindhúti com o Sundesp para a gente poder discutir a questão do concurso mas eu não tenho tempo agora ele tem tempo de passar café de assar pão de queijo de falar que ele lava roupa malhar com o senador eu não sei que tempo que ele arranja para fazer isso sabe coar café na cueca bom então 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 assim então hoje assim caminhando aqui para acelerando nós infelizmente nós colhemos os frutos do choque de gestão viu gente hoje eu digo eu digo que é o governo Lavoisier nada se cria nada se produz tudo se copia é tudo se copia porque só muda de nome o PIP virou o PRA o PEP virou o Trilhas e por aí vai e por aí vai ele só copia infelizmente nós temos colegas com todo respeito ao colega que está aqui nós temos colegas muito capacitados na Secretaria de Educação na Superintendência de Ensino nós temos colegas muito capacitados mas infelizmente nós também temos colegas que foram criados no governo Aécio Neves e Anastasia que são os EPPMG que são os especialistas em políticas públicas especialistas em políticas públicas que ao invés de estarem nesses lugares ouvindo quem entende da prática eles estão nas posições de decisão eles estão decidindo aquilo que nós vamos fazer na prática com todo o respeito que eu tenho a eles a gente sabe que foi criado lá em 95 no governo Fernando Henrique Cardoso com todo o respeito mas essas pessoas deveriam ser ouvidos de nós que temos as práticas e que conhecemos muito bem o interior das escolas públicas e que podemos dizer se isso roda como é que diz os jovens se isso orna orna não tem o tal de orna vocês não viram não isso não ornar se orna ou se não orna sabe então assim fica difícil até ter uma fala concatenada porque foram tantas falas importantes tantas questões apontadas de forma contundentes importantes a gente até acredita naquele adagio a voz do povo é a voz de Deus porque quando a Beatriz inverteu a fala eu achei perfeito e a gente pôde ouvir cada SRE cada profissional aqui aí a gente fica até meio perdido nas falas porque tudo foi muito importante tudo foi muito muito prático muito prático as pessoas trouxeram o cotidiano delas que acontece de fato nas escolas bom mas aí eu vou só para terminar eu tinha levantado um monte de pontos mas só para terminar eu queria dizer duas coisas primeiro a formação nós que trabalhamos no estado Beatriz é difícil você encontrar alguém que está dando aula na sala de aula que tenha só a graduação é muito difícil as pessoas investem elas estudam mesmo e estudar e investir é porque elas acreditam que isso vai acrescentar qualidade nessa educação vai acrescentar vai agregar qualidade nessa educação e esse edital de concurso que nós vimos aqui publicado ele desconsidera isso viu gente ele desconsidera o plano de carreira e ele desconsidera a formação a especialização das pessoas ele 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 chancela aquilo que a gente faz de forma precária quando a gente faz as convocações e as contratações nós o fazemos porque o contrato e a convocação é precário aí às vezes a gente abre o leque de possibilidade nessas formações mas para dentro da escola para dentro da carreira a gente quer o melhor formado a gente quer aquele que tem a melhor formação a formação específica para trabalhar aquele conteúdo e esse edital não faz isso então eu penso que esse edital ele dá o real tom do que esse governador pensa em relação à educação e aí nós precisamos pensar nisso bastante porque foram 20 anos de Aécio Neves e nós já estamos indo para oito anos de Zema então acho que a gente precisa pensar bem isso porque senão nós não nós não teremos daqui a oito anos o que a gente conhece o que a gente defende uma escola pública de qualidade feita por servidores públicos e por aí vai agradeço e peço desculpa pelo Giovana muito obrigada passo agora para a Carmen Teixeira a Carmen que é presidenta do Sindicato dos Especialistas em Educação Básica o SINDESP agora sou eu viu gente agora é agora é essa Carmen aqui bom eu cumprimento a toda mesa aqui presente e agradeço pela oportunidade do SINDESP estar aqui podendo falar meu nome é Carmen Teixeira sou a presidente do SINDESP Sindicato dos Especialistas em Educação hoje foi falado aqui sobre professor admirei muito os os ASBs e parabenizo os ASBs pela assim a oportunidade que vocês aproveitaram para colocar aqui as angústias de vocês parabéns pela coragem de vocês que muitos de nós não tem parabéns a vocês mas hoje eu vou falar especificamente do especialista que é a classe que é a que eu represento a categoria que eu represento o especialista hoje é uma categoria muito eu diria que relegada nós estamos aí na invisibilidade a Secretaria da Educação não nos vê até os próprios gestores às vezes não nos vê quando é uma mensagem um anúncio uma convocação às vezes não aparece lá o especialista aparece o professor aparece as outras categorias mas o especialista não aparece ali teve uma no início do meu mandato eu cheguei até mandar uma uma correspondência na época era o Edelvis reclamando isso entendeu reclamando isso que ele mandou um áudio em que ele citou todas as categorias menos o especialista o dia que eu tive uma primeira reunião com ele ele se aproximou de mim e pediu desculpa tá mas foi preciso isso mas continua continua entendeu a gente ainda continua nessa invisibilidade nós somos na verdade uma categoria visto como aquela que faz tudo e isso machuca e isso atinge o especialista muito atinge o especialista porque ele sente desvalorizado eu estou eu estou nativa ainda gente apesar da idade ainda estou na escola tá vou aposentar o ano que vem sem o direito do nível 3 que a 15.293 não nos dá a 15.293 ela suprime ela tira do especialista o direito de ter o nível 3 eu estou chegando no finalzinho da minha carreira sem poder usufruir desse direito desse benefício de ir ao nível 3 né e consequentemente um aumentozinho né lá no meu salário então essa é a realidade do especialista esse é um dos pontos que mais atinge o especialista que mais machuca que mais deprime o especialista o fato da 15.293 tirar de nós esse direito mas o Sindesp já já protocolou um PL na Secretaria da Educação onde ele onde nós reivindicamos isso é uma alteração de lei Denise até colocou né como é difícil a mudança de uma lei mas nós estamos reivindicando tá já está protocolado lá nesse PL tem o pedido do nível 3 com 5 avaliações como as outras categorias tem e nós não temos nós pedimos também o direito de poder exercer a função de secretário de escola aí alguns falam assim eu não quero ser secretário de escola mas tem muitos que querem eu recebo muito essa essa reivindicação tem muitos que querem sim ser secretário de escola e por que não dá essa esse direito ao especialista que é um funcionário como qualquer um outro né e pedimos também a questão da 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 extensão de cargo horário que é muito questionado pelos especialistas eu estou em diversos grupos que eles questionam muito isso a questão do direito do especialista à extensão da cargo horário você está falando do módulo mas vocês não usufruem do memorando seis não para compensar não é 15 dias não não a gente dentro do mês nós podemos tirar eu tiro eu 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 compenso todas as minhas horas trabalhadas no módulo. Eu tenho uma relação boa com o diretor e eu compenso tudo. Só que a gente tem que lembrar, colega, assim, que a gente tem... Não, espera aí, gente, espera aí, espera aí, a palavra está com a Carmen. A palavra está com a Carmen. É quem o Memorando 6 nos dá esse direito. Agora, cabe a cada um fazer essa reivindicação aí diante do seu gestor. É cada um que tem que reivindicar esse direito, mas nós temos. Não é o que nós gostaríamos, não. Não pensem vocês que eu estou feliz com isso, que eu não estou, não. Entendeu? Não estou de jeito nenhum feliz com isso. Vocês podem pensar assim, ela não está nem aí, ela tira. Não, eu não estou feliz com isso, de jeito nenhum. Nem eu e nem nenhum especialista está. Mas, pelo menos, pelo menos, a gente tem esse direito aí. Só que a gente tem que ter a coragem de assumir isso. O jurídico do sindicato, do nosso sindicato, já entrou com uma ação sobre essa questão do módulo. Vocês sabem quantas pessoas tiveram coragem de apresentar ao sindéspio, ao jurídico, para que essa ação fosse colocada? Uma. Exatamente. Exatamente. As pessoas reclamam, mas não têm coragem, desculpe a expressão chula que eu vou usar, de colocar a cara à tapa. Entendeu? Então, somente uma especialista apresentou ao sindéspio a documentação exigida para que o jurídico do sindéspio pudesse elaborar essa ação e apresentar essa ação, entrar com essa ação. Então, o problema está muito... É igual o assédio moral, gente. O assédio moral também é outra coisa. Chega para nós cada situação de assédio, aí a gente se propõe a ajudar, o jurídico se propõe até ir na escola, se for preciso, mas a pessoa não assume, não tem coragem, tem medo de retaliação. É essa a realidade. Aí eu falo, gente, me fala, manda para nós um e-mail falando qual é a escola, qual o município, que o sindicato vai agir, que o sindicato vai levar até a Secretaria da Educação. Mas ninguém tem coragem, é complicado. Do modo, somente uma, parece mentira, mas uma pessoa. Eu estive com ela sábado, quando nós fomos tomar posse da nova diretoria. Então, a realidade do especialista é uma realidade, eu acho assim, atípica. É diferente das outras. O nosso salário, como já foi colocado aí, que foi nos tirado os 25% que nós tínhamos de gratificação, com o subsídio foi tirado, o nosso salário é o mesmo do professor. Não que o professor não mereça, gente. Eu sou aposentada como professora, fiquei na sala de aula 25 anos. Então, não que o professor não mereça, mas nós temos uma função de gestão junto à direção da escola. Eu acho que nós acreditamos, nós reivindicamos isso, entendeu? Essa questão da gente ter uma diferenciação aí. Então, assim, a gente está aqui hoje reivindicando tudo isso. E também a questão do projeto aí, gente, que está na Assembleia, para ser votado do reajuste, que o governo deu 12,98, apesar de ser 14,95, o governo deu 12,98. Propôs, não é, gente? Propôs. 12,94. O governo propôs isso aí. Então, assim, a gente também está aí na luta contra isso, entendeu? Luta contra isso. Eu estou aqui com a tabela de vencimento do especialista aqui, ó. É exatamente a mesma tabela do professor. Não tem a menor diferença. Pelo contrário, tem diferença, sim, que o professor vai ao nível 3 e nós não vamos. Só com o mestrado, mas sem mestrado nós não vamos. Então, assim, a situação do especialista é essa hoje. Estão todos muito sofridos, relegados, se sentindo invisíveis. E estão vendo gente daqui falando para mim a verdade. Gente daí falando para mim a verdade. Você é de que município? Araxá. Mas isso é geral. Ok. Está bom, gente? Então, aqui fica a colocação do Sindesp para o nosso governador. Está começado aí. Obrigada, Carmen. Passar as considerações agora da deputada Lohana. Depois as considerações do deputado professor Clayton. E aí passo para o Paulo Henrique. Boa tarde, gente. Novamente. Agradeço a palavra, presidente. Eu queria cumprimentar a Giovana, a Carmen, a Denise, o Paulo. E com muito carinho cumprimentar todos vocês que estão aqui até agora, mesmo tendo viajado. Muitas pessoas viajaram, pegaram engarrafamento, passaram nessas estradas ruins, buracadas, que o Zema está entregando para o povo. Não duvido que alguém tenha furado pneu. Então, queria cumprimentar com muito carinho vocês, porque a gente lutar e se mobilizar não é fácil. Lutar e se mobilizar, quando a gente tem que pegar a estrada, vir de longe, é mais difícil ainda. Então, parabéns para todos vocês que estão aqui. Eu fiquei ouvindo todo mundo que falou, anotando aqui os trem que eu queria falar, ouvindo a Denise também, pensando assim, gente, é tanto problema que, nas minhas considerações, eu vou falar de qual problema. E pensando, de qual das carreiras, o que a gente poderia chamar mais atenção, se é sobre o desrespeito às ASBs, se é sobre o desrespeito aos especialistas, aos professores, o que eu vou chamar mais atenção. E aí, me abrindo com vocês mesmo, que eu fiquei refletindo sobre isso. E estou com um subsídio aqui que a minha equipe fez, que eles conseguiram dar uma resumida em quatro páginas dessa problemada toda. Aí, cada parágrafo é uma bomba atômica diferente. E, mais cedo, eu estava conversando com a Bia aqui também sobre como a gente precisa se situar sobre onde nós estamos. No governo Zema, gente, as nossas perspectivas de avanço envolvem muita luta dos sindicatos, envolvem muita luta dos nossos municípios, mandatos, mas envolvem, e é necessário que envolva, a pressão de vocês. No governo Zema, a perspectiva de avanço é muito mais distante quando a gente considera que talvez o grande avanço que a gente possa ter nesses anos é não ter mais retrocesso. Isso é muito difícil. Quer dizer que a gente deve parar de lutar? De jeito nenhum. Quer dizer que a gente tem que lutar mais, com mais barulho, articulando com a imprensa, fazendo paralisação, entrando na justiça. Quer dizer que a gente tem que lutar mais ainda. Mas que a gente tem que saber, gente, que os métodos que o Aécio utilizou lá atrás foram muito aprimorados. Foram muito aprimorados. E que o Zema dos primeiros quatro anos, aquele homem bobinho, com pouca articulação com o judiciário, sem base na Assembleia, esse Zema não existe mais. O Zema de hoje é um Zema articulado, igual um polvo, com seus braços em todos os lugares. Para muito além do empresário, o empresário sempre esteve do lado dele, com algum nível de institucionalidade, respaldando os mandos e desmandos que ele faz. Então, isso é para dizer para vocês que a gente precisa se articular e se manter forte e unido, enquanto carreiras, para que a gente consiga ter, mais do que apenas evitar retrocesso, para que a gente consiga ter avanços, para que as leis sejam cumpridas como devem ser cumpridas. Eu queria perguntar aqui se a deputada Beatriz e se o deputado professor Clayton têm a mesma memória que eu. Por quê? Quem aí entende que é importante pagar pelo doutorado? Todo mundo. Foi protocolado aqui na casa o PL 406, que é entre muitos absurdos, é um PL que extingue um monte de cargo da educação básica para levar para o ensino militar. Quer criar cargo no ensino militar? Cria cargo no ensino militar, não vem mexer com a educação básica. E aí chegou o PL aqui na casa, tirando esses cargos, a deputada Beatriz chamou atenção para isso, nosso mandato também chamou atenção, e acabando com a titulação pelo doutorado. Foi uma confusão aqui dentro, um revertério aqui dentro. E aí o deputado representante, líder da base, o deputado Gustavo Valadares, falou que esse projeto foi enviado aqui errado e se comprometeu que o governo ia enviar o novo projeto e que eles iam continuar tentando extinguir os cargos. Aí a gente ia fazer o processo de obstrução, ia brigar para não aprovar, mas que retornaria sem esse fim da titulação pelo doutorado. Esse projeto não chegou, o governo está mentindo. E o projeto 406 está lá na CCJ sendo avaliado e esperando aparecer. Já, já, porque tudo que é interesse do governo anda rápido aqui dentro, já, já vai estar no plenário. Então, a gente precisa se unir e lembrar dessas situações que foram prometidas e não foram cumpridas. A outra provocação que eu quero fazer, e eu acho que é importante, e eu faço essa fala com todo o respeito ao Paulo, que eu tenho certeza que está aqui com a melhor das intenções, fazendo o seu trabalho e precisa ser respeitado enquanto servidor. Mas a gente fazia a seguinte provocação. Eu anotei aqui várias coisas que eu ia perguntar para ter encaminhamento. Todas elas dependem da CEPLAG. Todas elas. Por exemplo, uma coisa simples, a questão dos especialistas poderem ocupar a função gratificada de secretário escolar. Uma coisa simples. O Paulo não tem aval para poder me responder isso. se a gente consegue avançar em relação a isso no Estado. Você tem aval para me dizer se sim ou se não? Não tem. Então, gente, o que acontece aqui na Comissão de Educação é que eles enviam para a gente pessoas para ficarem aqui, pessoas, muitas delas que eu respeito, como eu respeito o Paulo, passando aperto, sofrendo pressão, e quem tem poder de decidir falar que sim ou que não, não dá as caras. E a nossa presidenta, deputada Beatriz, é muito educada e muito cortês, porque uma pessoa mais esquentada do que ela já teria feito uma convocação. Porque ontem, gente, a Luísa Barreto estava aqui para discutir a questão dos servidores da segurança pública. E aí a gente quer saber, foi convocada e veio obrigada ou veio a convite? Eu não sei qual cenário é pior, porque se para uma secretária precisa vir aqui para prestar conta para a deputada e para a população, para os servidores que executam o serviço do governo de Minas na ponta, ela precisa ser convocada? É uma vergonha. Se ela veio aceitando o convite, então quer dizer que realmente elas não estão nem aí para a educação, porque convite nosso, essa turma não aceita. Então, gente, eu digo a vocês de todo coração e peço publicamente, porque se a Bia fizer uma convocação, ela vai ser pressionada. Estou mentindo? Ela vai ser pressionada. Nós precisamos convocar essa turma aqui, porque a gente precisa ter resposta. E nós, e nós, e especialmente a Beatriz como presidente, nós vamos precisar de suporte, porque convocar alguém não é brincadeira, não. A base se articula, os contatos na imprensa são acionados. Eu não grito junto no microfone, porque senão vai ficar todo mundo surdo, porque eu já falo alto mais o microfone. Então, dizer para vocês que a maior parte das perguntas que eu tinha para o Estado, eu não posso fazer ao Paulo, porque eu sei que ele não tem condição de dizer que sim ou que não. não por incompetência. Ele me parece extremamente competente, mas porque o poder de decisão não está nas mãos dele. Isso é uma vergonha. Em certa medida, isso também é uma forma de assédio no ambiente de trabalho. Em certa medida, isso também é precarização do trabalho. Então... Feito a nossa categoria que é a maior do Estado. Exatamente, perfeito. Então, a gente fazer esse movimento e no dia que a gente conseguir convocar, que é isso, não é só a nossa vontade, não, não é, Bia? Tem que mexer uns negócios aqui dentro. No dia que a gente conseguir convocar, que vocês estejam aqui em ainda mais quantidade. Que falte espaço no chão, porque a gente vai ter que sentar no chão. Porque essa turma vai ter que dar resposta. Essa turma vai ter que dar resposta. Quem está sentado nessas cadeiras são pagadores de impostos, são servidores públicos. Quem está sentado aqui em cima são deputados e deputadas eleitos democraticamente. E a gente quer respostas. Parabéns pela luta de vocês. Muito obrigada. Obrigada, deputada Lohano. Passa as considerações agora o deputado professor Clayton. Bom dia a todos, a todas. Boa tarde, pessoal. Eu estava brincando ali fora, porque a gente é do sul de Minas, e no sul de Minas você tem aquele costume, Paulo, que você fala assim, é bom dia porque eu não almocei. Esses dias eu falei para alguém, essa pessoa falou assim, mas quem disse, professor Clayton, que o tempo é determinado pelo seu estômago? Eu falei, calma, não é? Mas, então, é boa tarde. Perdão, gente. Boa tarde. Quero saudar aqui a presidenta dessa comissão, a deputada Beatriz Serqueira, parabenizando mais uma vez por essa iniciativa. Deputada Lohana, membro efetivo dessa comissão. Também ao Paulo, em nome dele, todos os membros da mesa, mas não posso deixar também de fazer menção à pessoa da Denise e a todo o Sindhute, sempre um grande parceiro dessa Assembleia, dessa comissão, a todos vocês, da educação, de todas as carreiras, a minha reverência e também a minha homenagem aqui, porque vocês são incansáveis. Importante, nessas audiências recentemente aqui, nós tivemos acesso ao mentirômetro, então é extremamente interessante a gente atualizar aqui o mentirômetro de hoje, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Sinfaz Fisco para que a gente tenha a noção de quanto existe no caixa do Estado. Esse dia, dia 7 de junho, o governo de Minas tem em caixa R$ 31 bilhões, R$ 71 milhões, R$ 559 mil, R$ 331,61 reais. Isso aqui é o que se chama de saldo estimado de caixa equivalente. O que se estuda e se analisa para os próximos meses, sobretudo com essa recuperação dos CMS e dos combustíveis, é que nós vamos ter um acréscimo considerável na arrecadação do Estado. Ao mesmo tempo, junto com o mentirômetro, eu gostaria de ler para vocês algo que eu acompanho dioturnamente, que é um assunto que muito me interessa, porque o que eu disse na audiência diante de ontem, porque o que eu sempre falo é que, onde estiver uma pauta do servidor público, seja ele civil ou militar, eu estarei, principalmente quando se trata da educação, que é o meu berço, que é de onde eu venho. Mas é muito difícil você dialogar e ter argumentos. por isso que a gente faz o exercício de empatia aqui em relação ao Paulo, e eu concordo plenamente com a deputada Lohana, porque, mesmo se estivesse aqui no lugar do Paulo, o secretário de Educação, ele não teria autonomia nenhuma para nos trazer algum tipo de notícia, porque as notícias que nós esperamos, elas vêm de quem tem o poder da caneta. Mas o poder da caneta passa pela Secretaria da Fazenda, onde nós temos uma quadrilha atuando, e digo isso com toda a certeza do que eu estou falando, e da Secretaria de Planejamento. Aí, não questiono aqui a secretária, mas ela teria que se fazer presente aqui, porque nós estamos falando de plano de carreira, estamos falando de uma categoria, que, como lembrou aqui, a professora é a maior categoria do Estado, inclusive 60 mil servidores a mais do que os da Segurança Pública, e que deveria ter por parte do governo toda a consideração, pelo menos para dizer aqui, dizer para nós aqui, olha, nós não temos plano nenhum. Se ouvíssemos isso, seria muito melhor do que ficarmos aqui discutindo, discutindo, olha, não tem plano nenhum para a categoria, mas é muito complicado dialogar com um governo que faz esse tanto de renúncia e de receita. Olha essa notícia de hoje, deputada Beatriz Sequeira, isso aqui é de nos revoltar. Estamos falando da compensação sobre o nióbio. isso porque 31 bilhões poderia se tornar 20 bilhões se o governo não abrisse mão de um acordo danoso, ilegítimo, prejudicial, que foi feito recentemente pelo Ministério Público. Nós estamos questionando porque o Ministério Público de Minas não tem que interferir em atividade minerária. Atividade minerária não é prerrogativa do Ministério Público estadual, é prerrogativa do Ministério Público Federal. Então, de um governo que assina um acordo criminoso e abre mão de 20 bilhões do que teria direito a receber de compensação da CBMM. De um governo, semana que vem vai tramitar, viu, deputada Beatriz Sequeira, o projeto que faz uma renúncia de 1,1 bilhão e 100 para, mais uma vez, conceder privilégios às locadoras. Só para uma locadora, 600 milhões. Eu estou colocando essas coisas, pessoal, estou falando aqui de questões financeiras, econômicas, porque, quando a gente vai falar de carreira de servidor, depende de caixa do Estado. Ou seja, caixa existe, existe poder de negociação, de barganha, receitas pela frente. olha aqui. A CBMM, ela produz 85% do nióbio no Brasil e pagou 3 milhões para o Cefem, enquanto a CEMOC, que produz 10% do nióbio, paga 7, paga mais que o dobro do que é pago aqui em Minas Gerais. Só mais uma das muitas informações que a gente tem, inclusive eu tenho até tentado quebrar uma bolha, romper uma bolha que a gente não consegue, que é de acessar as empresas que possuem regimes especiais no Estado para que a gente não consiga, a deputada Beatriz Cerqueiro falou que a gente não consegue, para que a gente tenha essas informações de quais são as empresas e quais são os regimes especiais que nós temos aqui em Minas, para que a gente saiba, professor, para onde está indo a nossa receita, para que a gente possa cobrar mais. Mas esse espaço, pessoal, ele é importantíssimo, porque, como sempre dizem os deputados que aqui vêm, é um espaço de luta, de reflexão, mas, ao mesmo tempo, também é um espaço de desabafo. E eu vou dizer, desabafando aqui, que nesses dias, hoje, inclusive, eu cancelei uma viagem, porque eu não estou tendo condições psicológicas de estar com as pessoas. Depois do que eu tenho visto nos últimos dias, a deputada Beatriz Cerqueira também tem recebido no seu gabinete os servidores, Paulo, aposentados da Caixa Econômica Federal. Isso aí é uma tragédia. E são... Desculpa, da Minas Caixa. Estou até confundido. Obrigado. Da Minas Caixa. Que eram 366. Três faleceram quando foi retirado sumariamente, para que vocês entendam, foi ali sumariamente implodido o fundo previdenciário, que era um fundo previdenciário próprio, mas sabia-se disso desde 2018, final de 2018, que isso uma hora ia acontecer. Mas, propositalmente, deixaram que isso ocorresse e o dinheiro simplesmente acabou. Só que existem alguns outros questionamentos que o governo manda um projeto de lei para essa casa para que as pessoas assinem um termo se comprometendo a não acionar a justiça para questionar, por exemplo, onde foram parar os imóveis da Minas Caixa, que havia uma promessa lá atrás de que os mesmos seriam utilizados exatamente no fundo previdenciário. e fazendo com que essas pessoas abram mão também da sua pensão para os seus pensionistas. Então, vocês sabem o que é você receber uma mãe de 94 anos que, de uma hora para outra, perde a sua aposentadoria e que tem um filho com síndrome de Down de 54 anos que gasta mensalmente 4.300 de medicamento. Ou, os vídeos que nós estamos recebendo, que são estarrecedores, de pessoas, deputada Beatriz Serqueira, que viu que estão em home care, de uma senhora de 104 anos que há três meses não recebe o seu salário e não consegue pagar o alimento que vai para a sonda e a família não tem condições de pagar. Então, estão vindo aqui, foram ao gabinete da deputada Beatriz Serqueira, foram ao meu gabinete, os filhos dessas pessoas, sobrinhos, porque tem uma senhora que enterrou três filhos e ela não tem mais ninguém. E a única coisa que lhe restava era o seu fundo de aposentadoria. Aí, de repente, a gente se depara com uma outra maldade, que é o que nós acompanhamos desde quando nós chegamos juntos aqui nessa casa, que é essa situação dos diretores e das diretoras que fizeram ali aquela opção remuneratória para uma lei que foi aprovada aqui em 2015. são mais de 5 mil. Desde quando houve a ameaça de abertura desse processo, são mais de 60 que faleceram. Nós acompanhamos esse processo e, durante quatro anos, nós conseguimos segurar. E, diga-se passagem, eu até entendo, deputada, que existem questões inconstitucionais na lei. Entretanto, ninguém precisava ter mexido nisso. Mas, uma vez provocada a Secretaria de Educação, na legislatura anterior, no governo anterior, a Secretaria de Educação fez uma opção política de promover uma abertura de processo para caçar uma opção que foi feita por essas diretoras e diretores e que, hoje, correm o risco de ter o seu salário cortado pela metade depois de terem dado a sua vida pela educação de Minas Gerais. Como é que é? Menos da metade. Menos da metade. São muitos os casos, mas menos da metade. E nós estamos falando, vocês conhecem bem isso, estou falando aqui para a educação, de arrime de família, gente que sustenta a sua casa com esse salário, mesmo, hoje, ainda contribuindo com o desconto previdenciário dessa fatídica reforma que passou por aqui e passou em um período de pandemia. Então, me desculpe, eu desabafo, mas está aqui antes de ser deputado um ser humano, um pai de família, um filho, um filho. A pergunta que eu fazia, deputado Beatriz Serqueira, esse pessoal não tem pai, não tem mãe, não tem vô, não tem vó. Não tem empatia, não faz o exercício de se colocar no lugar do outro. não tem vó. Então, é... Eu... Só para encerrar, pessoal, e obrigado aí até mesmo por vocês falarem do lugar de vocês, aqui é lugar de fala mesmo, assim, vocês têm total abertura para me interromper na hora que vocês quiserem, porque esse espaço é de vocês. Mas eu quero só encerrar dizendo que, como alguém da terra de Rubem Alves, que diz que esperança, Paulo, não é meramente uma palavra, é um verbo, eu conjugo diaturnamente o verbo esperançar. E que, apesar de estar destruído emocionalmente por me deparar com tantas situações e me colocar no lugar dessas pessoas, eu sou deputado, mas sou, antes de ser deputado também, um vicentino, e como membro da Sociedade São Vicente de Paulo, eu sei a situação dos nossos velhinhos e velhinhas, porque estou em uma sociedade que tem expertise nessa área, mas, antes de tudo isso, quando eu olho para esse auditório, quando eu olho para essa audiência, quando eu olho para cada profissional de educação, e de onde vocês vieram, a viagem que fizeram, como disse a deputada, para estarem aqui enfrentando estradas esburacadas, deixando de dormir, parando a sua atividade, deixando a sua família, não é difícil conjugar o verbo esperançar. E a esperança é que, uma vez derrotado lá em cima o inominável, que nós derrotaremos também os inomináveis que aqui se apoderaram de um Estado, mas o Estado da liberdade, o Estado de Rubem Alves, o Estado do esperançar. Parabéns pela luta de vocês, contem sempre comigo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Cleiton. Nós temos lidado aqui na Assembleia com situações muito, muito difíceis, porque nós estamos dizendo da vida, da sobrevivência das pessoas, e nós, que somos da educação, sabemos como essas pautas são importantes, são essenciais para que a gente tenha futuro enquanto educação. Lá em 2011, se nós pegarmos toda a memória da luta feita pela categoria, nós dizíamos que o balanço seria esse que a Denise apresentou, e termos hoje uma das piores carreiras do país. Lá em 2011, quando os deputados estaduais, na sua maioria, optaram por votar o subsídio e toda aquela retirada de direitos que nós vivemos e enfrentamos. eu costumo dizer que nós não nos recuperamos de tudo aquilo que foi retirado. Algumas coisas nós conquistamos, o fim do subsídio, a volta ao vencimento básico, em 2015, o adverb, que foi uma compensação pela retirada de tantos outros direitos, mas nós não nos recuperamos. E é muito difícil, oito anos depois de uma legislação aprovada pela Assembleia, você está vendo retirada de direitos acontecendo pela atuação do governo Zema no judiciário. A deputada Lohana fez uma síntese de que o governo Zema dos primeiros quatro anos não é o governo Zema dos próximos quatro anos. Nós vamos viver o que é o programa de governo do não partido, da não política ou do partido novo, do não Estado, agora. Então, tem de fato um recrudescimento dessa agenda de precarização. Por isso, é o nosso esforço de trazer para dentro da Assembleia as lutas necessárias, não necessariamente os deputados que estão aqui, que conseguem alterar a realidade, mas nós colocamos toda a nossa disposição de luta, de existência, para nos somarmos à categoria que precisa avançar em direitos e precisa ser respeitada pelo governo Zema, o que, na minha avaliação, hoje, não o faz. Então, eu queria dizer desse compromisso nosso, por isso que a gente faz tantas audiências, por isso que a gente tem uma dinâmica permanente do protagonismo das comunidades escolares e dos profissionais da educação nessas audiências. Isso pode não resolver, mas também nós não deixamos e não admitimos a invisibilidade que o governo Zema tenta colocar a categoria, quando os posts do Instagram mostram um mundo que não existe, uma situação diferente da realidade. Então, esse tem sido o nosso esforço. Da mesma forma, eu vou encaminhar agora para o Paulo Henrique, o Paulo é superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da Secretaria de Estado da Educação, mas eu vou encaminhar, eu vou te passar a palavra, Paulo, já com encaminhamentos. Nós também aprendemos a trabalhar aqui na Assembleia, a gente não chega aqui sabendo tudo. Então, cada caminhada, cada passo que a gente vai dando, a gente procura aprender. Então, nesse mandato nosso e nessa nesse bienio, que os primeiros dois anos, a gente vota a cada dois anos a composição da comissão, nós estamos fazendo uma dinâmica não da audiência por si mesmo. As nossas audiências têm gerado encaminhamentos e a gente vai retomando. Então, a gente fez as especialistas, tem encaminhamentos, a gente fez as ASBs, tem encaminhamentos, nós fizemos da UENG e das carreiras de educação superior. O ENG Unimontes teve encaminhamentos. Então, as audiências vão gerando encaminhamentos e a gente vai retomando as pautas para dar sequência aos encaminhamentos feitos. Então, é nesse espírito que nós vamos concluir essa audiência, Paulo. E eu vou destacar dois pontos para que nós possamos, porque as questões do piso são macro, de modo que é uma decisão do governador, não é nem de nenhuma secretaria. Então, o processo que a gente faz é com o governador do Estado. Mas, do ponto de vista da política da Secretaria de Educação e da CEPLAG, que eu vou encaminhar mesmo na ausência da secretaria, porque imagino que, numa quarta-feira, véspera de feriado, não teve ninguém que pudesse se deslocar da cidade administrativa até a Assembleia Legislativa, ninguém da Secretaria de Planejamento e Gestão. dois pontos que nós vamos dar continuidade em audiências posterior. Primeiro, é um processo objetivo de pagamento do ADVEP, porque o que o governo do Estado faz hoje é uma contenção. A categoria adquire um direito que não é pago. E, quando é pago, é esquecido o retroativo. As pessoas não têm resposta, as pessoas não sabem das suas condições. Então, esse é um ponto, porque, nesse caso, é uma discussão de carreira. Então, vamos ter uma próxima audiência, porque imagino que hoje, se você não puder nos trazer, vamos ter uma audiência para ter cronograma. Qual é a dinâmica de pagamento? Quais são os procedimentos? Não é possível continuar assim. Estamos falando de menos da metade da categoria, porque o ADVEP é só para servidor efetivo. Então, não estamos falando de direito que atinge toda a categoria, menos da metade da categoria é a questão do ADVEP. E o segundo aspecto, que já vai ficar aqui como encaminhamento objetivo desta audiência, é nós avançarmos na política de promoção por escolaridade. Não é possível 20 anos para a pessoa receber pelo seu doutorado se não adoecer. São 20 anos de saúde plena. sem o número de licenças médicas, sem o número de licenças médicas, não pode também engravidar. Mulheres que queiram receber pelo mestrado ou doutorado, nesses 20 anos, também não podem ser mães, porque as licenças, as licenças que são reconhecidas, que são os afastamentos legais, impactam no período... Eu não estou jogando para a galera, não estou falando algo genérico, estou falando a realidade da legislação do Estado. As licenças médicas, que são afastamentos legais, quando, em um determinado número, impactam no período da avaliação de desempenho. Então, se você tem... Qual é o período mesmo? Depois da Covid, perco números. Mas, em um determinado tempo, estou conferindo ali quanto tempo, as licenças médicas vão empurrando a sua avaliação de desempenho mais para frente. E, na medida que vai empurrando, você vai demorando mais a concluir todas as avaliações de desempenho para você ter os requisitos para a promoção por escolaridade adicional. Tem que ter, não é? Então, tem que ter. Então, as licenças médicas, se o trabalhador em educação do S, se a licença maternidade, a licença maternidade, elas interferem. É isso mesmo. Quem está assistindo, não estou inventando a roda. Daqui a pouco, falo a legislação onde está, que processo. É porque conheço a realidade de cor, então, sei falar sobre ela, porque falo de uma realidade que conheço. Não estou falando no abstrato. Impactam. Então, a mulher, inclusive, vou pegar o exemplo da mulher, que é a maioria da educação, não pode adoecer, não pode engravidar, não põe o pé fora da escola. Se você ficar assim por 20 anos, você vai receber pelo seu doutorado. Se você resolver ser mãe, se você adoecer, você não conseguirá receber pelo seu doutorado ou pelo seu mestrado em 15 anos, doutorado 20 anos. Então, não basta o tempo. É um tempo sem adoecimento, sem maternidade, sem afastamentos somados, vão atrasar a sua avaliação de desempenho. Não é possível que o Estado, com a riqueza que tem, e abrindo mão da receita que abre todos os dias, o professor Cleito já nos deu uma aula sobre isso, imponha às mulheres uma situação em que a sua licença maternidade impacta no seu direito de não carreira. Eu vou ficar com este exemplo das mulheres. Mas todos os profissionais que não podem, você tem que ter prazo de adoecimento. Se você adoece mais do que a legislação permite, você não consegue avançar na sua carreira. É isso, gente. Essa é a síntese da carreira. Entre várias, eu vou ficar com essa síntese. Então, nós vamos dar sequência a essa discussão aqui. E quero deixar, por fim, um convite. No dia 21 de junho, o secretário de Estado da Educação está convocado a vir à Assembleia, porque é dentro do Assembleia Fiscaliza, que é aquele período de sabatina, de prestação, eu chamo de sabatina, ou eu chamo também de Assembleia Fiscaliza ou Parabeniza, depende do deputado. Tem deputado que vem para fiscalizar, tem deputado que vem para parabenizar. Então, cada um, cada deputado faz seu trabalho. Eu cumpro aquela pequena parte do Assembleia Fiscaliza. No dia 21 de junho, é uma reunião que não é aberta ao público para fala, mas é uma atividade aberta à sociedade. Então, já deixo... Neste dia, são os deputados que fazem os questionamentos no seu processo de fiscalização. Mas é um processo, inclusive, que todas as vezes contou sempre com a presença dos profissionais da educação. Então, já deixo o convite, que neste dia estará. A secretária de Planejamento e Gestão está convocada também para uma data, daqui a pouco falo qual será. Todos os secretários virão, mas, se não vem até a gente, a gente vai até cada secretaria, não é isso? Então, 21 de junho, provavelmente no período da manhã, nove horas da manhã em geral, que começam as atividades da Assembleia Fiscaliza, já está convocada. A secretária de Planejamento e Gestão já está convocada, assim como os demais secretários. Então, vale a pena trazermos as nossas pautas como forma de pressão. Também o Assembleia Fiscaliza, que começa no dia 19 de junho. Então, deixando aí todas as informações, mas já esses encaminhamentos. Eu quero, antes de passar a palavra para o Paulo, prorrogar os trabalhos desta audiência. E vou te passar a palavra, fazendo as mesmas considerações da Luhana. Aqui, na Comissão de Educação, tem muito tensionamento pela desvalorização que a categoria é submetida, mas a gente tem uma característica de não praticar a violência. Mesmo quando a gente sofre muitas violências, a gente não as pratica. Por isso que todas as atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia são conduzidas com respeito às pessoas que vêm, que é a forma, inclusive, de a gente se colocar no mundo. Do contrário, a gente está se igualando àqueles que nós combatemos. Então, aqui na Comissão de Educação, a gente sempre conduz com respeito a todas as atividades que nós temos desenvolvido aqui, que é uma característica que eu considero importante em uma sociedade democrática. Vou te passar a palavra, então. Então, são esses encaminhamentos. Eu já vou deixar a questão da DVEB, já vou deixar a questão da carreira. As demais questões, gente, de concurso. Nós fizemos discussões próprias, por isso que eu não estou fazendo encaminhamentos hoje. A questão das auxiliares de serviço, fizemos discussão própria. Tem uma lista de questões que o governo deve, ou deveria, vou acreditar que deve, estar se debruçando para responder à Assembleia Legislativa. E retomaremos a agenda da carreira aqui na comissão. Então, nós vamos fazer sempre um processo, que é um processo e não um evento, que a gente vem aqui de vez em quando, nós fazemos muita luta, mas sem dar continuidade no âmbito da Comissão de Educação. O compromisso é que nós daremos. Então, vou te passar a palavra para aquilo que você puder esclarecer, aquilo que você puder encaminhar e se comprometer no âmbito das discussões da política de carreira aqui da rede estadual. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que tanto a deputada Lohane quanto a Denise já colocaram o limite da minha fala aqui. Então, eu já peço de antemão desculpas se houver algum questionamento que eu não consiga responder. Eu vou me ater àquilo que efetivamente eu possa responder com tranquilidade. Em primeiro lugar, deputada, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que essa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada Beatriz, cumpre um papel imprescindível. É uma trincheira de luta pela educação pública e eu tenho muito orgulho de poder participar desse momento. E na pessoa da Denise, coordenadora do Sindhute, eu cumprimento a todos e todas os colegas que aqui estão. Bom, a coordenadora Denise falou uma coisa que é muito correta e que me ajuda a responder à CIL, que fez uma das intervenções. Ela fala que, no Estado, nós, como servidores, vocês sabem muito bem disso, nós temos que nos pautar estritamente pelo que está na norma. Em relação a esse intervalo muito grande, dilatado para a promoção, nós, infelizmente, estamos vinculados a 15293, de 2004, que estabelece esse intervalo de cinco em cinco anos para se obter a promoção, que implica em 10% do reajuste sobre o RB, adicionado a avaliação de desempenho, como bem disse a deputada Beatriz, e a escolaridade adicional. Portanto, qualquer alteração para mudar essa prática precisa haver autorização legal, alteração da norma. A mesma coisa, e aí eu sou muito solidário, Carmen, a questão da inclusão do nível 3, de promoção para os colegas especialistas. Há essa limitação legal, e nós precisamos, e acho que o papel aqui dessa Assembleia, dessa reunião é isso, produzir um consenso, um movimento, melhor dizendo, para que haja alteração nesse sentido. Como a deputada Beatriz já falou dos encaminhamentos, então, sobre o adverb, deputada, ontem eu saí de lá, a Glaucia, que é a minha subsecretária, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, está em forte tratativa com a CEPLAG, para regularizarmos e pagarmos isso o mais breve possível. Eu acho que aí, como você disse, é estabelecer um cronograma. Eu concordo com a Denise, direito não se questiona, e, portanto, eu acho que a regularização disso é algo urgente e precisa ser colocado, principalmente depois que regularizou aquela questão do tempo, de um ano e meio, algo aproximado, relativo à Covid. Em relação às progressões, a Denise nos pergunta sobre o que há de passivo, pessoal. E aí, realmente, eu tenho uma cota disso, bastante, vamos dizer, de responsabilidade. Eu tenho a incumbência de coordenar a equipe que produz os atos de promoção e progressão. E nós, Denise, a gente fica muito insatisfeito com o prazo que hoje a gente ainda tem para as publicações. E nós estamos fazendo um esforço, Denise, muito, muito grande para tentar estreitar o máximo possível esse prazo entre o direito do servidor e a publicação daquele direito. Lembrando a todos que, em maio agora, foram publicados 3.360 progressões que já vão ser taxadas na Folha de junho. Então, nós estamos, a cada mês, a cada mês, nós temos um compromisso de fazer um ato coletivo abrangendo o máximo possível de progressões que a gente consiga alcançar. E é nosso compromisso também. Em junho, agora, a gente tem uma reunião com os responsáveis nas regionais, responsáveis pela análise do processo de progressão e promoção, aonde que nós vamos capacitar esses colegas para que a gente possa ainda mais agilizar o processo de progressão e promoção. Nós queremos, inclusive, que esse processo não mais seja necessário uma análise na unidade central, que a própria regional possa fazer essa análise, viabilizar a publicação para a gente ganhar exatamente escala nisso. Está certo? Então, eu acho que, a partir do segundo semestre, a gente ainda vai ter melhores resultados em relação à publicação das promoções e progressões. Lembrando, pessoal, que nós somos uma categoria, e isso eu acho que é um motivo de orgulho, como professor que sou, extremamente numerosa. Então, assim, os números de publicação de progressão e promoção, eles são muito grandes também. O ano passado, nós publicamos 46 mil progressões, cerca de 12 mil promoções. Então, assim, é um volume também muito significativo de processos, de demanda. Por isso, eu faço até um apelo aqui, vários colegas ATBs falaram, eu faço um apelo, é muito importante, e os colegas sabem muito bem disso, que as pastas funcionais dos servidores, desde a escola, estejam extremamente regularizadas, principalmente com as formações adicionais, para que isso tenha um fluxo o mais ágil possível. Da mesma forma, é muito importante, e a colega de Araçuaí falou aqui, em nome de uma técnica da regional, é muito importante também que a regional mantenha esse fluxo sempre atualizado. Infelizmente, pessoal, a rotina de formação dentro do SISAP é uma rotina que as pessoas não se atentam muito, e tudo isso, às vezes, são questões burocráticas, técnicas, que geram atraso nas concessões. Tem uma coisa, por exemplo, subsidiária, só para exemplificar, eu já estou concluindo, a questão da avaliação de desempenho. Se o colega, a comissão da avaliação de desempenho, não fecha a avaliação daquele, aquele dado fica aberto no SISAP e a gente não consegue puxar isso para produzir a promoção e progressão. Então, são aspectos técnicos que eu estou dizendo aqui, só para que todos nós possamos ganhar agilidade. Sem dúvida. E eu aproveito a fala da colega, já para ir finalizando, Beatriz, eu não quero atrasar. Eu acho que, sobre carreira, pessoal, nós temos um tripé clássico, é concurso. E aí eu acho essa casa aqui, o Sindhute, Denise, teve uma vitória, todos nós, educadores, tivemos uma vitória muito significativa que é a publicação do edital no último dia 31. Porque nós temos que lembrar, desculpe, colega, nós temos que lembrar porque sem servidor efetivo não há carreira. Então, o passo primordial é nós termos cada vez mais um volume significativo de servidores efetivos dentro das nossas carreiras. Então, a publicação do edital me parece que é uma conquista muito importante. A questão, um outro aspecto significativo para a gente pensar em valorização também é formação, dar oportunidade de formação dos servidores. Nesse sentido, tem o próprio Plano Estadual de Educação, que é uma lei importantíssima que a gente tem que garantir a sua efetivação. Não é verdade? E, quanto à questão específica da carreira, eu acho, viu, Denise e Beatriz, que nós estamos passando por uma janela de oportunidades para discutir isso efetivamente. Existem vários estudos, acadêmicos, inclusive, que apontam que esses intervalos muito grandes, nem do ponto de vista da administração pública, ele é interessante, porque ele não retém os quadros, ele dificulta reter os quadros. Então, eu acho que essa pauta é extremamente coerente e já leva de antemão os encaminhamentos propostos por você. A DVEB, eu saí de lá com o compromisso da minha subsecretária de já estar em tratativos com a CEPLAG, para viabilizar o mais breve possível o pagamento. E, em relação a essas alterações, a reformulação da 15293 no seu artigo 18º, 18º, eu acho que é imprescindível e uma bandeira super necessária. Correto? Tiveram, pessoal, eu anotei aqui, me permitam, CTC, a questão do INSS que a deputada Beatriz trouxe, movimentação, pagamento de férias prêmio em PISENG, foram questões que foram colocadas aqui, mas fogem muito da minha alçada. Eu abro o compromisso com vocês de levar isso para a minha subsecretaria para, eventualmente, no momento oportuno, da forma oportuna, vocês terem esse feedback. O colega de Teoflotone que falou sobre ajustamento, o colega de Teoflotone que falou sobre ajustamento, nós estamos com... Aí já é da minha alçada, nós estamos preparando um material, inclusive, de orientação aos diretores escolares, sobre os colegas, sobre o ajustamento de uma forma geral. Então, nós temos, nós vamos criar em cada regional, nós já temos, aliás, em cada regional, um ponto focal capaz de orientar os nossos servidores, os nossos secretários, nessas políticas em relação à saúde ocupacional dos servidores. Então, assim, a gente, dentro do que é possível, nós estamos tentando caminhar nessa quadra. Eu peço novamente desculpas se eu não excluir, se eu não conseguir contemplar todas, mas até pelo nosso horário, deputada, eu vou concluir. Paulo, eu agradeço, eu agradeço, nós vamos, eu vou acrescentar mais um encaminhamento, que é o seguinte, a gente está com participação virtual, eu quero citar as pessoas, estão lá no chat, participando, a Rilsa de Guidoval, o André de Mantena, Denise de Ponte Nova, que, durante a audiência, Nelson de São Sebastião do Paraíso, que trouxeram em vários questionamentos. O Nelson, por exemplo, questiona quando começa o pagamento do adverb, o Nelson que é de São Sebastião do Paraíso. A Rilsa, que fala do governo Zema que não cumpre a Constituição Federal e a maioria é exemista, por isso que o nosso PL 2.382 para promoção por escolaridade está parado, está parado aqui na Assembleia, está na Comissão de Constituição e Justiça, porque os partidos dele enrolam. É inconstitucional ele determinar que ele só dá qualquer progressão de cinco em cinco anos, no caso, a promoção, e obrigar que o professor nunca fique doente. O André de Mantena fala que nosso plano de carreira está defasado, enquanto vemos estados e prefeituras pagando ao professor conforme a escolaridade dele, assim que comprova o grau, em Minas demora uma vida para termos esse direito garantido constitucionalmente. A Denise, de Ponte Nova, dizendo... A Denise é sobre a questão do reajuste, da 12.85. A taxação fecha dia 19. Gostaria de saber se dá tempo para receber este mês que vem. Gostaria de saber se tem como lutar para pagar em folha extra, uma vez que quem não pagou em janeiro, porque não quis, foi o governador. Será que nós seremos penalizados duas vezes? E essa questão do reajuste da educação que está aqui, eu vou falar daqui a pouquinho, mas olha só a situação também que eu recebi. Os memorandos 6, 7 e 11, e vou acrescentar isso nos encaminhamentos, memorandos 6, 7 e 11 de 2022, autorizam redução de jornada e cargo horário para os professores que participam do Trilhas do Futuro Educadores. Segundo o professor que me encaminhou a denúncia, considero justíssima essa redução para que os profissionais possam se aperfeiçoar. Todavia, eu faço mestrado profissional na UFMG e não tenho redução de cargo horário ou dispensa do módulo 2 para cumprir minhas atividades acadêmicas. É injusto o benefício a uns e não a outros. Nós precisamos alterar essa situação, porque não é a primeira vez que eu recebo questionamentos de professores, profissionais de educação que estão cursando mestrado ou doutorado, que o Estado já não paga na carreira, não lhes dá condição de estudar. Não lhes dá condição de estudar. Como é que o governo nega uma redução de cargo horário para um professor que está fazendo mestrado profissional na UFMG? Só porque não é Trilhas do Futuro? Só porque não é uma empresa que o governo está pagando? Porque tem aí um grande esquema financeiro que nós vamos discutir em outro momento em relação a esse Trilhas. Mas as pessoas que estão estudando pelos Trilhas, o esquema financeiro vando as empresas. Mas quem está estudando pelos Trilhas tem redução da carga horária. Quem está estudando em uma universidade que não é pelo Trilhas é penalizado. Então, é um terceiro encaminhamento que estou colocando para que possamos fazer os encaminhamentos. Gente, a próxima discussão sobre carreira, agradeço muito a sua presença, mas a próxima discussão de carreira nós vamos fazer exclusivamente com a CEPLAG. Porque depende da CEPLAG. Você tem questões, Paulo, que não podem nem ter o argumento de lei de responsabilidade fiscal ou qualquer coisa semelhante. Que é essa punição do efetivo tempo de exercício. O pessoal já me mandou aqui. A legislação é um decreto que estabelece... Você tem que contar 150 dias de efetivo exercício. Ou seja, se nesse período a sua licença maternidade, se você tem uma licença saúde junto, você vai sendo penalizado pelo seu direito de ter uma avaliação de desempenho para, daqui a 15 anos, você receber por um mestrado. Então, esses 15 anos são fictícios. São fictícios porque as pessoas não ficam 15 anos sem adoecer. Então, são fictícios. Ninguém que entra na rede estadual em 15 anos estará recebendo pelo seu mestrado e nem em 20 anos pelo seu doutorado. Então, é um plano de carreira fictício. Então, nós vamos ter esses três encaminhamentos. Eu vou propor também que a Comissão de Educação faça uma visita técnica, que esse é o nome, regimental, à Secretária de Planejamento e Gestão para levar as discussões dessa audiência para encaminhamento junto à CEPLAC. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar pelo tempo que for necessário, fazendo tudo o que for necessário. Eu quero, ao finalizar essa audiência, antes de finalizar, eu quero convidar todas as pessoas para que peguem seus cartazes, porque eu quero finalizar com uma imagem de luta. Eu não quero finalizar com aquela sensação de que o governo não nos dá as respostas que nós precisamos, porque ele não nos dá as respostas que precisamos, mas que a gente fique com isso, a gente vai ficar com esse espírito de luta que está sendo feito aqui. Então, eu quero que todo mundo pegue seus cartazes. Quem está aqui no auditório, sente nas cadeiras para que a gente faça uma bela imagem, para que a gente tenha todo mundo aqui. Pessoal que está na parte externa também está com cartazes? Vocês me escutam? Escutam, não é? Vocês estão me escutando? Vamos pegar os cartazes, vamos todo mundo pegar aqui no ambiente da nossa audiência e que nós vamos finalizar. Me dá um também, Bidu? Nós vamos finalizar exatamente com essa... com essa... uma carreira aberta e justa. Vou pegar o geral hoje. Nós vamos finalizar com isso aqui, com a representação de todo mundo que veio do Estado para que a gente possa dizer qual é o recado desse Dia Estadual de Paralisação e para dizer, pessoal, aquilo que os docentes do México nos disseram em um seminário promovido pelo Sindyute sobre educação e democracia. Eu guardo isso até hoje e eu sempre me lembro quando é necessário lembrar. Se não nos deixam sonhar, não nos deixaremos dormir. Então, nós não pararemos a luta até termos todos os nossos direitos respeitados, até que nós temos um governo que respeite a educação. Que seja pelo medo, que seja pelo respeito, nós vamos avançar naquilo que nós precisamos avançar enquanto conquistas. Então, esse é o nosso recado. É o recado desse 7 de junho. Eu quero que você leve esse encaminhamento também, que nós vamos deixar ninguém dormir até que nós resgatemos a dignidade, resgatemos o direito de sonhar com uma carreira, com uma carreira, que nós não tenhamos que lutar pelo mínimo, pelo básico. Eu sou formada em magistério há 23 anos, eu faço há 20 anos as mesmas discussões, as mesmas discussões. Nós estamos falando pelo mínimo, pelo básico. A gente está sempre lutando pelo básico. Então, nós vamos mudar essa realidade. Às vezes demora um pouquinho, às vezes está mais trabalhoso, às vezes a gente enfrenta um governo privatista que não respeita o funcionalismo público, um governo que tenta fazer da educação mercadoria e negócio. Mas, mesmo quando acontece isso, a gente vai continuar. Porque a gente faz isso por nós, pelo direito à nossa profissão e pelas comunidades escolares. A população mineira tem o direito de ter alfabetizando as suas filhas mestres em educação. A população mineira tem o direito de ter lá no professor do ensino fundamental com doutorado. É esse o direito das comunidades, de ter os melhores profissionais. E é por tudo isso que nós vamos trabalhar. É que esses profissionais vivam plenamente, não adoeçam, e, depois de adoecidos e aposentados, não vêm ter retirado o seu direito ao provento, que é o que nós estamos vendo agora, o Memorando 6 da Secretaria de Educação. Então, nós vamos levantar esse cartaz aqui com muita força, porque é um recado importante. A CEPLAG não está aqui, mas está nos vendo. Eles acompanham. Deve ter uma salinha especial na cidade administrativa, que acompanha todas as nossas lutas aqui, e sabendo da nossa disposição pela valorização da carreira, em luta pela aprovação imediata do PL 822, pela aprovação do PL 822, 2023 já, pelo direito a uma carreira aberta e justa. Esse é o recado. Zema, pague tudo o que nos deve. 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 E, por falar no que nos deve, a imprensa deu tudo certinho, por falar em tudo o que nos deve, agora, antes de finalizar, vou explicar o que está acontecendo com o projeto de lei 822, de 2023, do reajuste do encaminhado à Assembleia, de 12,84. O governo encaminhou o projeto de lei com reajuste. Vamos lembrar que estávamos, naquele momento, em obstrução no plenário da Assembleia Legislativa. O governo tinha interesse em algumas votações e nós, do Bloco Democracia e Luta de Oposição, fizemos três semanas de obstrução. Estamos em obstrução agora, em função do regime de recuperação fiscal, mas, naquele momento em que o projeto foi encaminhado à Assembleia, nós estávamos também em obstrução. O projeto de lei 822, de 2023, foi encaminhado com o reajuste de 12,84%. Não é o que nós exigimos, nós exigimos sempre o reajuste integral, exigimos o pagamento integral do piso, mas o governo encaminhou 12,84% para reajustar o vencimento básico dos profissionais de todas as carreiras da educação, que são oito carreiras. Depois que esse projeto é protocolado, ele é recebido pela mesa da Assembleia, o que já aconteceu, e é encaminhado às comissões. Foi encaminhada a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão. Depois tem a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O governo é a maioria nessas três comissões. Então, a demora na tramitação desse projeto de lei na Assembleia é do governo Zema. Então, nós precisamos continuar a cobrança do porquê que esse projeto, assim como o governo está com interesses em outros projetos, já foram pautados nas comissões e que estão seguindo o curso da tramitação. Por que o PL 822 não foi pautado? Então, o governo Zema é o responsável pela demora. Aí eu escuto assim, não tem problema que é retroativo. Tem problema, sim. Pode não ser problema a retroatividade para quem tem um salário superior ou de professora. Geralmente, quem fala que não tem problema é porque não vive com o salário de uma profissional da educação. Então, você fala da sua realidade. Você está falando do seu lugar, de quem receber esse mês ou receber mês que vem não faz tanta diferença. Do seu lugar, do seu lugar de poder econômico, do salário que você recebe, pode não fazer diferença. Mas, para quem vive do salário de uma profissional da educação, faz sim. Quando fecha o mês e o reajuste pouco, que deveria estar na conta, não está na conta. Então, não vamos falar que não tem problema, que é retroativo, porque tem problema, sim. Quem recebe esse salário é que sabe as dificuldades que tem para fazer com que esse salário dê conta de tudo. Então, precisamos que esse projeto tramite. E, para isso, precisamos que o governo Zema cuide dessa tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Ele não está parado em nenhuma comissão que o Bloco Democracia e Luta preside. Ele não está parado no plenário, para dizer que é uma responsabilidade da mesa diretora da Assembleia. ele está na primeira comissão das três que o governo tem maioria pela composição do bloco de cada comissão. Então, hoje à tarde, é cobrado ao governo Zema a agilidade para aprovação desse reajuste que está menor do que deveria, mas que já deveria estar sendo pago desde janeiro. E é muito constrangedor, porque o governo, que deveria ter enviado esse reajuste no dia 1º de fevereiro, 2º de fevereiro, a casa, primeiro cuidou do seu aumento de 300%. Sob a justificativa de que precisava aumentar em quase 300% o salário dos secretários, precisava ser reajustado em quase 300% para reter os melhores. Essa é a justificativa. Precisamos reter os melhores. Então, queremos também reter os melhores, as melhores, na escola estadual. E, para isso, precisamos dos reajustos da política de carreira. Então, em nome de reter os melhores, que foi esse o argumento usado pelo Zema, é que precisamos de agilidade na aprovação do reajuste da educação e a política de carreira. Nós vamos continuar progressivamente, nós vamos realizar novas discussões, a visita à secretária de Planejamento e Gestão. E vamos continuar, gente, porque estamos aqui para isso mesmo. Estamos aqui para fazer esse trabalho, não só eu, mas vários deputados, que têm a educação como uma defesa estratégica. Eu vou finalizar, porque eu não cumpri o combinado do tempo, porque agora extrapolamos o tempo, mas vocês vão almoçar, que tem uma atividade à tarde, não é isso? A Denise está dizendo às 15 horas. Então, é o tempo de almoçar, o caminhão da CUT já está aqui na Rodrigues Caldas, é o almoço e a organização da manifestação da categoria nesse dia estadual de paralisação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, em especial dos profissionais da educação. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Lembrando que dia 14 é a audiência em que a gente vai discutir a situação dos aposentados e aposentadas da rede estadual, sendo que aqui na Comissão de Educação determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos almoçar. Tchau, Beto. Obrigada. Pode.